localizado no centro deste município e adotar outras providências. Indicação 3472 do vereador Flávio Henrique, que solicita ao Poder Executivo envio de projeto de lei que institui o memorial das pessoas vítimas do Covid-19 no âmbito do município São Gonçalo do Amarante. A construção do memorial será uma homenagem às vítimas da doença que faleceram neste município e adotar outras providências. Indicação 3473 do vereador Tiago Soares, que solicita ao Poder Executivo viabilizar a instalação de uma biblioteca na comunidade de Olho d'Água do Chapéu. Ou seja, brinquedoteca. Brinquedoteca. Indicação ou as moções. Moção de congratulação ao Ilustríssimo Sr. Paulo Munir da Silva Santo pela passagem natalícia transcorrida no dia 22 de agosto, o vereador Getúlio Maciel. Indicação 3490 de Márcia Soares, ao Sr. Edson Rodrigues Monteiro pela passagem natalícia. Indicação 3491 ao Sr. França de Lima pela passagem natalícia, do vereador Edson Valban. Indicação 3492 da vereadora Márcia Soares, ao Sr. Germano Oliveira pela passagem natalícia. Indicação 3493 do vereador Getúlio Maciel, ao Sr. Gustavo Henrique Ambrósio Bezerra pela passagem natalícia. Indicação 3494 do vereador Edson Valban, ao Sr. Jarvas Cavalcante pela passagem natalícia. Indicação 3495, a Sra. Maria Célia dos Santos Lima pela passagem natalícia. Indicação 3497, a Sra. Maria Leoneide Pereira pela passagem natalícia. Indicação 3498, a Sra. Suécia Azevedo pela passagem natalícia. Indicação 3499 ao Sr. Pablo Rafael Cardoso da Silva pela passagem natalícia. Moção de congratulação do vereador Tarsísio Fernando 3500, ao Sr. Francinaldo Silva de Lima pela passagem natalícia. Moção de pesar 3496 do vereador Raimundo Mendes, pelo falecimento do ilustríssimo senhor Severino Oliveira dos Santos. Era o que tínhamos hoje no material de expediente, Sr. Presidente. Oi. Na inscrição de hoje, no pequeno expediente, está escrito o vereador Nonato Queiroz e o vereador Tarsísio Fernandes. No pequeno expediente, tem alguém mais para se inscrever? No pequeno expediente? No grande expediente está escrito o vereador Flávia Henrique de Oliveira, na sequência, Clóvis Júnior, em segundo e Geraldo Veríssimo em terceiro. Tem alguém ainda para se inscrever no pequeno ou no grande expediente? Não tem. Então, dando seguimento à nossa sessão, com a palavra, no pequeno expediente, o vereador Monato Queiroz. Sr. Presidente, Geraldo Veríssimo, colegas vereador, colegas vereadoras. Sr. Presidente, a Escola Evanaldo de França, no Canaã, faltando a merenda e o gás, como houve aquele arrombamento, e os alunos estão indo fazer o lanche em casa, porque não tem, porque não tem na escola, viu? Isso é vergonhoso. Sei que houve um arrombamento naquela escola, mas já era para ter providenciado o gás e a merenda. E lá está nessa situação e as mães estão reclamando demais. E recebi também uma reclamação do Conjunto Brasil. As ruas do Conjunto Brasil estão exatamente cheias de lixo, de polda, e o carro da prefeitura não está fazendo essa colenta. Está aqui todas desse jeito aqui, viu? Preciso, nosso amigo Adelcio, tomar essas providências, viu? Porque a reclamação é demais da Secretaria de Serviço Urbano. Também recebemos reclamação aqui do Parque Amarante, das mães que gostariam de saber porque o governo parou com aquelas obras e estão ainda mais levando os bancos, o pessoal da prefeitura estão levando os bancos que lá foram sentados. Obra que não tem banheiro junto com o pessoal e o povo de lá pede providência. Providência e não está nem aí a prefeitura. Uma obra que vinha em andamento com o ex-prefeito Paulinho e agora parou de uma vez. E o povo está perguntando por que não continua com aquela obra. Também, senhor presidente, tem um contrato aí com as escolas dessa empresa, CETS, e não vem fazendo a manutenção das escolas. Lá em Uruaçu, então a caixa d'água caiu. E cadê essa empresa para resolver esses pequenos problemas que tem nas escolas de manutenção? E isso são quase todas as escolas do município. Tem uma em Rio da Prata que a caixa d'água também vai cair, que as colunas estão todas rachando. Tem mais um buraco lá, de um cacimbão, que botaram lá umas talbas em cima lá. E ninguém toma as devidas providências. Por isso, senhor presidente, O prefeito vai ao programa entrevistado pela Cláudia Galvão, ele não tem o que falar, dizendo que está construindo um hospital com 130 e pouco leite, mas não disse que foi Paulinho que deixou essa emenda e deixou tudo encaminhado. Diz que é ele, mas ela onde estava entrevistando, disse que é uma emenda de João Maia. Ele ainda tem a coragem de dizer que João Maia é um parceiro dele. Esse prefeito é muito cara de pau para mentir. E cada vez que ele vai a um programa desse, mais piora as coisas para ele. disse sim. A entrevistadora perguntou por que chamava ele de ingrato, ele tinha esse apelido. Ele disse que não sabia. Como é que ele não sabe? Porque até perguntar aqui, até as crianças sabem. Perguntar quem é ingrato em São Gonçalo, sabe que é o prefeito de São Gonçalo. É preciso que o povo tome conhecimento dessas coisas aí para a gente poder mudar essa situação do município. E só muda tirando esse prefeito de São Gonçalo do Amaranto. Muito obrigado. Muito bem. Nossa, isso. Quero aqui em tempo resistir a presença aqui de Alfonso Farias, Adriano Queiroz, articulador político Raimundo Freitas, meu amigo Martins, Gleides Almeida, Macílio, pelado, não é cabeludo mais, Rayane, sejam todos bem-vindos, Ingrid Meira, está aqui presente, meu amigo Silveira Araújo, ex-vereador desta casa, ex-presidente e seu filho Diego, a todos vocês todos, sejam muito bem-vindos sempre. Senhor presidente, eu queria resistir aqui a presença de Ingrid, do amigo Gleides, de Martins e da minha esposa também no plenário. Muito obrigado. Martins agora é verde? É. Muito bem, Martins. Muito bem. Fez a escolha certa, viu? Dando continuidade no pequeno expediente com a palavra o vereador Raimundo Mendes Alves, nosso recordista de mandatos, sete mandatos nessa casa. Muito bem, Ana. Parabéns. Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, aos amigos que estão nos assistindo aqui presentes, Silveira Araújo e Diego, dois ex-vereadores aqui de São Gonçalo, meu colega advogado também que está aqui, Davidson, certo, careca, já falei agora há pouco. Em nome dessas pessoas eu saúdo todos os demais. senhor presidente, eu, pela própria, pelos próprios dias vividos, aprendi que na vida, viu, senhora líder do prefeito, na vida tudo tem dois lados, tem o lado da frente, tem o lado de trás, tem o lado da cara, tem o lado da coroa. tem o lado visto pela situação e tem o lado observado pela oposição. Eu ouvi aqui atentamente o que o colega acabou de falar. Não sou líder do governo. Mas eu não vejo que o prefeito não tenha enfrentado as adversidades e as dificuldades de uma gestão. Se me perguntarem, se você tivesse no lugar dele, talvez você agisse dessa forma, eu não sei dizer. Porque a gente só sabe quando está lá. Eu sei que, analisando a situação da forma que nós estamos vislumbrando hoje, algumas coisas eu resolveria de forma diferente. Não sei se o resultado seria o mesmo. Porém, eu vejo uma coisa que ele tem dado continuidade ao que recebeu do então prefeito dentro da visão dele. O prefeito agora, as pessoas há de compreender que é Heraldo. Se ele está errando, quem errou fomos nós no passado que votamos nele. Se ele está acertando, quem acertou fomos nós no passado que votamos nele. E o momento, é um momento, vereador Tiago, de união, de trabalho. Não é momento de política. Política, nós só vamos ter no próximo ano, depois do mês de março, abril, maio, sei lá. As convenções são só em agosto. Maria Domene. Certo? Então, eu entendo a ansiedade das pessoas, as deficiências, nós temos que trazer a esse plenário para serem resolvidas. Mas são situações que a cada momento que eu escuto uma crítica, uma demanda, é enfrentado este assunto pelo poder executivo, e quando é resolvido, a pessoa não vem aqui dizer que foi resolvido, nem agradecer. Eu vejo também isso. Tem dificuldade? sim, como nós temos dificuldade dentro de casa. Quem não tem problema para ser resolvido na vida? Todos nós temos. Quem não enfrenta dificuldade? Agora, o vereador Nonato está fazendo o papel dele, e eu acho que sendo útil também a gestão, no ponto de vista que está alertando, dentro da visão dele, aquelas situações que muitas vezes o próprio poder executivo não teve conhecimento ainda. Porque nós temos dentro de São Gonçalo, mais de 70 comunidades no total hoje, incluindo bairros, incluindo loteamentos, incluindo, vamos dizer, a zona rural. e não é fácil, Nonato, isso é, um prefeito hoje é como um pai que tem 15, 20 filhos para administrar. Cada filho já maior, emancipado e com a sua visão. Agora, nós temos que ter a realidade o seguinte, o município de São Gonçalo precisa de todos, o município de São Gonçalo precisa da situação e da oposição. E eu aqui chamo a responsabilidade dos senadores, inclusive, conversei essa semana com o senador Rogério e cobrei dele emendas para o município para que a gente possa avançar mais. Senadora Zenaide que tem colocado, mas pode ajudar mais. Os deputados federais que foram votados aqui, tanto da situação quanto da oposição que recebeu o voto de São Gonçalo, tem que botar emenda para São Gonçalo para ajudar o município, porque ninguém faz nada só na vida, a única coisa que a gente chega a fazer só é morrer, mas nem se enterrar a gente consegue, os outros é quem leva. Pois não, Donato, escuto com muita satisfação. Vereador, lhe respeite, respeite suas palavras, e agora vou dizer defender o indefensável, como o que esse prefeito vem fazendo, nunca se viu isso em São Gonçalo. Rapaz, deixar faltar merenda para as crianças, eu posso falar, eu posso falar porque eu acompanho, fiscalizo essas escolas, viu? As UBS, tudo faltando medicamento, os dentistas parando porque não tem no teu principal para eles trabalhar, que é a máscara, faltando, isso aí, Raimundo Mendes, lhe respeite, e respeite suas palavras, agora eu vou dizer uma coisa, defender o homem desse, nunca, nunca no nosso vai defender, sabe? Porque graças a Deus, graças a Deus, eu me coloco no meu lugar, dessas pessoas que precisam dos postos de saúde, precisa, as crianças precisam das merendas, essas escolas, Raimundo Mendes, as escolas, tem um, o prefeito tem um contrato aí com a empresa, as prioridades não vem fazendo, você vê há pouco, essa semana caiu uma caixa d'água lá em Uruaçu, no colégio de Uruaçu, isso é vergonhoso para o nosso município, mas eu respeito a sua palavra, isso é o que eu disse, Nonato, cada um na sua visão, dizer que não tem problemas, eu não falei isso, o que eu disse é que esses problemas vêm sendo enfrentados, e você presta um grande serviço quando você traz ao conhecimento desse plenário e do poder executivo essa situação, nós precisamos de uma oxigenação na gestão para que a pasta tenha conhecimento do que está sendo preciso fazer, dizer, Nonato, que você nunca viu uma gestão dessa, pelo amor de Deus, não fale isso não, porque nós tivemos gestão bem piores aqui, onde teve sete, oito meses de salário atrasado e que também não fazia o que era necessário nós tivemos gestões aqui que as as empresas também que prestavam serviço nunca recebia e que vossa excelência defendia, você está entendendo? Então por isso que eu digo que na vossa excelência não, deixa agora eu estou falando, eu estou falando porque eu era oposição e vossa excelência era a situação na época, certo? Então eu estou dizendo aqui com conhecimento de causa que vossa excelência sabe que eu não estou mentindo, certo? Agora, o que eu disse que tudo na vida tem o lado da frente tem o lado de trás tem o lado visto pela situação e o lado visto pela oposição eu não sou do partido do prefeito mas eu sou aliado porque eu votei nele quando eu votei em Paulinho e vossa excelência também votou nós não podemos hoje dizer que nós não temos responsabilidade por isso temos então nós temos que chamar é o prefeito pega ele e dizer prefeito vamos enfrentar essas dificuldades nós temos que chamar os deputados inclusive da oposição como nós tivemos aqui o deputado Gonçalves teve quatro mil e tantos votos aqui dentro de São Gonçalo ele precisa botar emenda para cá o deputado Girão já botou inclusive emendas para cá que não é da situação é da oposição a nível de Brasília e precisamos Nonato mesmo o município é quem está precisando do apoio de todos não é o prefeito Heraldo não é o prefeito Heraldo certo? não é o prefeito Heraldo não, já dei a parte a vossa excelência não, eu falei respondendo a vossa excelência o que você falou aí já o tempo é meu só um minuto só um minuto a administração que você fala que eu estava eu entreguei o cargo cheguei, entreguei passei um ano entreguei não fiquei não nessa administração que você está falando sim, mas eu estou dizendo que vossa excelência era eu fui eleito com eu fui eleito naquela com aquele grupo mas entreguei com um ano eu entreguei que eu vi que ia se afundar o município como eu estou vendo que ele está afundado esse não tem controle de nada não muito obrigado eu só quero dizer que o que eu falei é fato nós estivemos aqui e eu agora eu quero dizer o seguinte que nós todos eu estou dizendo nós situação e oposição não somos oposição a São Gonçalo do Amarante vamos procurar fazer o possível para atender as necessidades das pessoas e eu acho que a gente soma muito mais quando a gente vê um problema lutar para que aquele problema seja resolvido e eu quero agradecer hoje aqui ao secretário Adelson Martins e ao fiscal da Tecnal Jailson pelos trabalhos executados e retirada de entulhos de ofícios que nós temos encaminhado para lá e eles têm atendido dentro da medida do possível a gente sabe que as dificuldades são muitas principalmente com esse período de chuva o mato aflora a demanda aumenta mas precisamos também entender que eles têm feito um trabalho acima do esforço para atender as nossas reivindicações pois não vereador Tiago bom dia a todos obrigado vereador Mendes pela parte eu ouvendo o seu discurso aos apartes eu fico aqui imaginando muitas vezes a gente perde o crescimento por ficar se prendendo alguns detalhes que tem que ser ouvido porque são opiniões divergentes mas que não leva muito a lugar nenhum essa é uma casa onde é necessária que tenha oposição por algum tempo não teve mas isso não quis dizer que as demandas que precisavam ser cobradas continuavam sendo cobradas porque é isso que a gente tem que diferenciar não é porque eu sou o vereador que estou na base do governo que eu não posso fazer um alerta uma cobrança o que eu não posso fazer é fazer um julgamento ou um pré-julgamento porque o julgamento não está nas minhas mãos está na mão do povo e o povo tem dia e hora certa de fazer o seu julgamento ou avaliar as suas opções eu tenho aprendido muito com os mais empresas experientes que o desgaste não vai levar a canto nenhum nem vai melhorar em nada mas continuo dizendo aos novos amigos vereadores população que se encontra população que nos ouve que é necessário que haja as discussões as opiniões a mais simples opinião aqui ela tem o seu devido valor porque é trazido com seriedade desde que traga com verdades e hoje quem se desponta eu perdi a minha inscrição eu cheguei um pouco atrasado e hoje eu ia para o grande expediente falar algumas situações porém hoje quem se desponta ser candidato contra o atual prefeito posso olhar para a cara de cada um vereador aqui e tem um episódio horrível com esse cidadão se eu olhar para o senhor ex-presidente Raimundo Mendes eu tenho uma história que foi criada e que quis trazer prejuízo a sua a sua pessoa por ética não falo mas eu tenho conhecimento e o senhor tem conhecimento se eu olhar para o presidente também tenho algumas histórias de falta de reciprocidade mas o objetivo nosso aqui não é esse o objetivo é olhar as leis fazer com que elas andem os pedidos do poder executivo para o andamento das leis do desenvolvimento da cidade se eu olhar para Nonato sobre esse cidadão é vergonhoso o que ele fez ou o que tentou fazer me perdoe pelo estender da fala mas nas próximas sessões a gente vai trazer aqui algumas informações alguns detalhes para que a gente não venha quebrar o regimento né então desde já eu lhe agradeço Mendes pela parte mas dizer que não vale a pena não vale a pena a gente aqui haver o desentendimento mas também não podemos ficar em silêncio temos que opinar se está errado temos que corrigir e quem traz as informações do erro também tem o seu devido valor e a sua nobreza muito obrigado eu agradeço a parte do vereador Tiago e pelo tempo mesmo o Tassid já tendo me facultado uma parte do tempo dele eu agradeço é aquilo que eu disse no início tudo na vida tem dois lados nós estamos aqui no mesmo ambiente no mesmo local eu estou tendo uma visão que vocês não estão tendo mesmo estando no mesmo local porque nós eu estou vendo um plenário e vocês não estão então tudo na vida a gente precisa refletir observando o ângulo de 360 graus não de 90 nem de 180 e quando a gente observa isso a gente vai chegar à conclusão de que problemas nós temos o que a gente precisa é a sensibilidade de quem tem a responsabilidade e o compromisso de resolver que tome a frente e que venha enfrentar esses problemas então deixo aqui as minhas colocações espero que possa ter sido útil em alguma coisa dizer que o que eu não posso ser oposição é a São Gonçalo não posso e reivindico cada dia o que a gente puder fazer para que os problemas e as dificuldades sejam enfrentadas o vereador Raimundo Mendes está aqui para isso então muito obrigado e quando chegar o momento da política é que a gente vai para o pralante dizer os nossos pensamentos as nossas ideias e eu vejo que o município de São Gonçalo graças a Deus tem avançado muito mesmo porque foi o ex-prefeito Paulinho que deixou o projeto nós somos do mesmo grupo do mesmo barco se foi o ex-prefeito Paulinho a sociedade acertou quando votou nele Deus levou ninguém queria que acontecesse o que aconteceu e Heraldo está dando continuidade ao que deixou por quê? porque já tinha um orçamento deixado já tinha um planejamento já tinha os projetos ele não pode desvirtuar isso nem que ele queira por quê? porque a lei orçamentária não permite então a gente tem que ter essa consciência também muito obrigado senhor presidente pelo tempo e eu agradeço a Tacis também pelo espaço que você deu do tempo dele dando continuidade Tacis Fernandes pequeno expediente ainda bom dia senhor presidente senhores e senhoras vereadores bom dia a todos bom dia quem está aqui na galeria e que também nos acompanha aí pela rede social pela TV Câmara e a Rádio Jardim que está também transmitindo eu vou começar a fala concordando com algumas palavras do nosso amigo vereador Raimundo Mendes e também dizer por Tiago com a sensibilidade com as palavras sempre bem colocadas diante do momento que nós vivemos Mendes fez um relato aqui da situação política e essa casa sempre teve divergências de uma maneira ou de outra mas sempre teve que para isso serve a nossa democracia mas dizer aos colegas como já foi dito aqui criticar a gestão de Heraldo hoje eu acho que é um tanto complicada porque ele tem demonstrado incansavelmente melhorias no município desenvolvimento e todo dia tem umas ações aqui do nosso município na gestão do nosso prefeito claro que nosso município sempre tem problemas sempre teve e não vai ser agora na gestão de Heraldo que não vai aparecer algo que não se precise melhorar na infraestrutura numa escola no posto de saúde todas as áreas e para isso nós estamos aqui para contribuir também na hora que tem uma demanda que se precisa todos os colegas aqui vereadores leva o secretário quando ele não resolve vai ao prefeito para tentar resolver e é assim que sempre funcionou não vai ser agora que vai ser diferente né líder então eu acho que é por aí a parte política como disse Raimundo Mendes mais na frente a gente vai se debruçar para saber quem é que vai acompanhar quem mas para mim é isso se você quiser a parte agora eu vou mudar de pauta é bem rapidinho é só para agradecer ou parabenizar precisamente o festival de folclore que iniciou no dia 18 com as belíssimas apresentações das escolas que através da fundação e a secretaria de educação a senhora Marluce e o secretário José Nildo fez se empenhar num belíssimo trabalho levando o folclore para as escolas e trazendo toda uma cultura num espaço para que nós presenciássemos não pude acompanhar todos os dias mas o tempo que eu tive fiquei encantado com as escolas que ora fizeram e participaram com suas danças com suas raízes até a equipe indígena do Tapará também fez a sua apresentação belíssima então eu acho que nosso prefeito Heraldo acertou quando pediu para que as escolas interagissem porque aí vai nascendo novos grupos ou a nossa cultura ou nosso folclore sempre vivendo esse momento que ora São Gonçalo tem como berço o nosso folclore a nossa cultura e para encerrar o dia 22 dia do folclore foi surpreendido com o lançamento do livro da professora Tereza minha irmã que também deu um show aqui de tanto na área de folclore como na área artística no lançamento do livro foi um encerramento de uma semana do folclore belíssimo São Gonçalo que nunca tinha nunca tinha visto nesse momento que todos que participaram todos que participaram aqui teve professor até a noite que veio aqui participar no pontificado no tempo integral mas vinheram para o lançamento assistiram boa parte do momento e é gratidão por tudo pela presença de todos que tiveram presente que adquiriram o livro aqueles colegas que não tiveram presente eu acho que perderam um momento muito muito importante para o nosso folclore para a nossa cultura e para o leitor para conhecer realmente o livro que a professora Tereza escreveu adquira que o livro está importante está bonito já está sendo bem divulgado como um dos melhores que já aqui feito aqui no município então era isso vereadora mas dizer a parte fica a vontade que coisa chique já adorei meu vereador Tassides Fernandes deixa eu só deixar aqui registrado cadê eu não estou vendo aqui sim o negócio está difícil aqui viu você treinar e querer ter cabelo que preste está difícil mas desejar aqui um bom dia especial a quem está nos acompanhando aqui através da TV Câmara todas as redes sociais os blogs que estão aqui meu presidente Geraldo menina a concentração da mesa está coisa bonita de ver que coisa linda estou vendo vai dar certo só para me deixar um registro aqui meu vereador Tassides Fernandes vou fazer só um levantamento rápido eu tenho um costume muito de dizer aqui que eu gosto de trazer as coisas quando eu tenho a certeza para a gente não estar aqui dizendo e desdizendo porque não tem coisa pior de que a gente desmentir ou a gente tem que se retratar nesse momento agora a escola do Canaã está tendo aula e nem um dia a gente liberou os alunos ali por falta de merenda ou coisa parecida porque a escola tem frutas então está sendo servido suco está sendo servido salada de fruta está sendo servido vitamina e eu estou aqui com o vídeo nesse momento porque é muito fácil falar mas eu pedi para comprovar e eu recebi aqui um vídeo está tendo aula os alunos estão lá pedir para verificar essas frutas porque de boca tudo pode eu quero ter a certeza porque se não tivesse aí eu ia direto para lá teve esse assalto falta o conserto da janela porque a porta foi consertada mas o botijão de gás não foi colocado ainda porque estão organizando a inserção da janela porque senão o cara vai lá e leva de novo até porque assalto em escola e unidade de saúde eu vou deixar aqui registrado para você não é de hoje então não venha me dizer que se arrombam escola e unidade de saúde de hoje porque eu estou nessa gestão desde 2009 desde 2009 que eu presenciei arrombamentos e assalto a unidade de saúde e a escola então não adianta a gente querer enfatizar e criar fatos de agora de agora não não é de agora isso é uma realidade problema em escola é desde muito tempo não é de hoje até porque quando foi em 2009 para 2010 quase todas as unidades de saúde daqui estavam para ser fechadas pela Suvisa porque eram casas alugadas que não tinham condições alguma de funcionar a unidade de saúde até o hospital pela Minamont estava para ser fechado e o discurso que a gente usou é ruim com ele pior sem ele então se for para fazer um retrato uma retrospectiva do que eu venho acompanhando de 2009 para cá eu conto tudinho não tenho dificuldade de contar agora dizer que eu quero o melhor para São Gonçalo do Amarante eu quero e porque estava ruim tem que continuar ruim ou pior não quero eu quero daí para melhor mas eu querer dizer e enfatizar que tudo só está ruim agora não adianta também isso aí é no mínimo inadmissível então a situação do Ivanaldo está tendo aula normal as crianças estão lá de 7 às 11 não está se liberando ninguém e quem tiver dificuldade pode ir lá em loco e presenciar porque as imagens que eu tenho aqui é de aqui agora daquele programa é desse momento com relação a situação da caixa d'água lá da escola Joaquim Vitor ou Cleide Melo lá em Urua Sul eu também vou deixar registrado aqui certo a escola tinha passado pela manutenção mas o mês de agosto é o mês da ventania e eu estava observando através do drone do meu amigo Wendel Jefferson e eu percebi a colocação da caixa e aquela caixa podia voar ela não virou ela não caiu ela virou as imagens são claras lá no alerta São Gonçalo que ela deu uma pendidazinha para o lado e aquilo poderia acontecer na minha ou na sua casa com essa ventania que está aí certo isso é uma realidade precisa de conserto e de manutenção precisa poderia ter acontecido algo mais grave poderia porque eu estava lá em Bahia Formosa na casa da minha amiga Letícia quando na calada da madrugada às 3 horas da manhã eu acordei debaixo de uma ruma d'água achei que estava tendo enchente foi simplesmente a caixa d'água dela que virou em cima da cama dela arruma de menino na casa e foi um desmantelho e a gente morrendo afogado e aconteceu na casa dela lá em Bahia Formosa aí quer dizer que aqui em São Gonçalo não pode acontecer não não é por aí que não é para acontecer eu digo que não é para acontecer nem na minha casa imagine num prédio público vou deixar registrado mas que dizer que pode acontecer pode acontecer não vamos estar dando ênfase agora não vou tirar aqui o trabalho da oposição e eu vou deixar registrado de novo e se eu fosse oposição eu achava cabelo em ovo pode ter certeza agora o que a gente não pode estar dando ênfase é a eventualidades incidentes que acontecem e a gente criar como se só acontecesse nessa gestão Tassiço Fernandes e isso eu não vou admitir e vamos falar do requerimento que é de minha autoria desde a gestão do saudoso Paulo Emílio de Medeiros complexo esportivo do Parque Amarante eu já estou de boca mole porque eu passei o governo de Paulinho todinho pedindo para aquela obra ser concluída e não foi está aqui a pessoa que brigou para aquela obra ser concluída no governo de Paulo Emílio de Medeiros fui eu porque eu morava ali de frente e aquilo começou e não terminou então não vinha fazer reportagem dizendo que a obra estava em conclusão no governo passado é mentira e eu vou garantir que é porque o requerimento é meu e quem acompanhou fui eu e está lá João Maria do Bicicróis todo dia mandando mensagem e ele não terminou infelizmente o governo passado deixou parado e eu preciso que o governo de agora dê continuidade inclusive nesse governo de agora eu consegui várias horas de máquina para fazer aquela parte da pista de Bicicróis porque ali é um complexo esportivo inclusive o requerimento é meu e o projeto de lei nominando Odissé pai da minha amiga é não pai da minha amiga Aline Munique que é Sandra também mas pai da minha amiga Aline Munique é de minha autoria então eu não vou acreditar em hipótese alguma de dizer que no governo como a reportagem está lá dizendo que no governo passado a obra estava de vento em polpa eu não vou dizer que é conversa não eu vou deixar registrada aqui é mentira e eu trago para aqui desde quando aquela obra está parada e eu fico só mandando tirar mato tirar mato corta mato tirar mato corta mato porque foi me dado a palavra e o compromisso que ela ia ser agora executada e concluída agora nesse governo e não é favor não é obrigação desse governo concluir já que no passado não foi concluído então o que eu trago para aqui para vocês é simplesmente assim é muito fácil jogar a informação no vento eu quero é que a gente tenha certeza do que está falando para a gente não ser desmentido então eu estou aqui deixando registrada e claro que eu estou desmentindo a informação de que no governo passado aquela obra estava de vento em polpa não estava aquela obra parou mais de ano do governo passado paralisada parada nem para frente nem para trás estagnada o que eu não posso permitir é que esse governo entre e ela continue do mesmo jeito acho que a gente tem que tirar ela do jeito que está ali e transformar realmente aquele espaço num complexo esportivo mas quando a gente for trazer a informação a gente no mínimo traga a informação com a verdade diga que a obra está parada não diga que ela estava funcionando e parou agora porque isso não vai colar principalmente quando o requerimento for de minha autoria aí pode ter certeza que dos meus requerimentos cuido eu e eu corro atrás pode ter certeza quanto eu briguei na gestão passada para que aquela lei saísse do que está ali e o quanto eu vou continuar brigando para que eu possa ter o prazer de inaugurar aquela obra agora nessa gestão obrigado Tarsísio Fernandes pela parte e eu me comprometo e na próxima sessão trazer mais informações referentes a como está o andamento das nossas obras e serviços do município São Gonçalo do Amarano vereador Tarsísio uma parte o Neto você vai me desculpar porque o meu tempo já encerrou Márcia tomou mais do meu tempo até do que eu mesmo mas é ali está no direito também de se esplanar mas eu quero finalizar seu presidente agradecendo a presença de seu Severino Márcio popularmente agora conhecido como Severino do Breu ele é um carinhoso que foi dado a ele e também a presença do seu filho que é procurador do Estado que atua em Brasília exclusivamente em defesa do nosso Estado e tem ajudado também o nosso município então ontem mesmo manda aí pra mim é tivemos almoço com ele os colegas variadores é não poderia não poderia deixar de passar em branco e deixar que isso resiste ele veio exclusivamente mas seu filho para o lançamento do livro que ora nos honra muito honra São Gonçalo porque é uma pessoa que tem uma identificação muito mas muito forte com o nosso município com o nosso povo então senhor presidente encerro minhas palavras desejando um feliz dia a todos senhor presidente obrigado desculpa aí não de não ter passado a parte porque o presidente já tem pedido para encerrar mas na questão de ordem você fica à vontade aí o presidente senhor presidente senhor presidente pela ordem eu não sei quem está mentindo aqui se é a situação a vereadora da situação ou as mães porque as mães estão dizendo aqui está aqui mandaram a mensagem agora que os ministros está aqui as aulas de 7 às 11 os alunos vão para casa para fazer o lanche e voltar do tempo integral e eu quero dizer o seguinte aqui eu não trago mentira nenhuma eu trago provas eu acompanho fiscalizo aqui ninguém ninguém está mentindo quem está mentindo aqui é pessoal da situação que chega aqui querendo cobrir os erros dessa administração ele agradece mas não está pela ordem essa sua fala mas isso vem acontecendo porque falaram aí eu acho que está dizendo que eu estava mentindo então quem está mentindo aqui é a situação vereadora da situação que diz que é líder do prefeito e não e não resolve nada só não resolve nada aqui porque a gente vê a situação cada vez pior aqui mais uma vez falta de respeito ao povo peço calma aos colegas para que a gente não fique assim se atingindo mutuamente desnecessariamente eu acho que há a gente tem que ter bom senso e consenso entre nós não precisa ser todo mundo combinar com o mesmo pensamento mas respeitosamente eu acho que o respeito cabe em todos os lugares inclusive entre nós vereadores e se faz necessário é dever de cada um de nós todo respeito a vossa excelência tenho muita estima por vossa excelência eu quando a oposição não posso nem falar de quem falar da oposição porque quando a oposição era muito bem mais falante mas eu já fui mais parrudo já fui mais aço mas hoje eu estou manso estou parecendo um burrego aquele burrego criado dentro de casa com a mamadeira para cima e para baixo atrás do dono e resisto aqui em tempo a presença aqui do meu amigo Wendel Jefferson é meu amigo desde miúdo ainda tinha cabelo lembro lá do Grêmio ele e sua irmã que é uma pessoa que eu tenho tanto estimado a Valkyria nós somos praticamente da mesma casa não Wendel? graças a Deus e essa amizade se estende e se prolonga por muito tempo e se Deus quiser vai se prolongar independente de partidos políticos que o partido político não se mede amizade amizade se mede por pessoas passando aqui para o grande expediente está escrito Flávio Henrique de Oliveira que retira e Clóvis Barbosa de Oliveira Júnior cadê ele? Clóvis ele tem que ver retirar ou dizer se retirou ou não para poder a gente dar continuidade porque se ele não for falar aí a gente se ele quiser retirar a gente já retira e eu não eu vou falar hoje eu vou falar até para agradecer algumas coisas a gente Obrigado. Aproveito e resisto a presença do Dedé Botafogo, que é uma estima muito grande por esse rapaz. Mas ele já rege a pessoa de bem. Está em boas mãos. Obrigado. A palavra para o vereador Clóvis Júnior. Bom dia a todos. Presidente Geraldo, vereadoras, vereadores, funcionários, imprensa local. Só justificar aqui, inicialmente, estava atendendo uma demanda trazida pelos moradores do bairro Jardins, Nova Zelândia, e Olho d'Água, e vou começar por ela aqui, fazendo uma cobrança aqui, publicamente, ao secretário de Serviço Urbano, a Delson Martins. Não entendo o porquê que, primeiramente, ele não atende minha ligação. Não retorna os whatsapps que eu passo para ele. E, principalmente, o porquê que ele não está fazendo a obrigação dele, que é limpar a nossa cidade. Inclusive, essa queixa aqui, meu amigo Adriano, eu fiz a Heraldo, e disse a ele, que o secretário que não atendesse o povo, ele tinha que exonerar. Porque a gente fica aqui, igual patenta, levando pancada, defendendo a gestão, e alguns secretários não estão nem aí, para os vereadores e, principalmente, para o nosso povo. E, quando a gente vem usar essa tribuna aqui, Nonato, é porque já passou de todos os limites. Então, o senhor, que está diariamente com o nosso prefeito, leve essa minha cobrança. Acredito que, daqui a pouco, o telefone vai tocar aqui, eu vou passar uma mensagem. Perguntando por que o vereador Clóvis Júnior usou a tribuna para falar da gestão. E eu já disse ao prefeito, já disse a alguns secretários, inclusive, na última reunião, Adriano, que eu tive, nós estivemos no gabinete do prefeito, 16 vereadores. A primeira coisa que eu falei com ele foi o porquê que a sua equipe, seis secretários, não estavam ali. Porque, inclusive, eu pedi a minha amiga, a minha líder, que eu quero bem, Márcia Soares, que solicitasse ao nosso prefeito essa reunião, para, justamente, Raimundo, a gente não precisar usar essa tribuna para ser ouvido, para ser atendido. E o que eu disse a ele, eu vou dizer aqui, eu desafio qualquer secretário a dizer que o vereador Clóvis Júnior fez algum pedido pessoal. Não tem. Eu não vou mais nem entrar na tese, nos pleitos de tenda, de banheiro, de iluminação, porque, quando as pessoas agora me procuram, eu já estou passando essa bomba direto para o gabinete. porque eu fiz uma crítica aqui, verdadeira, que está sendo feito atendimento por cara. Muitas vezes, a vereadora Regia, por exemplo, faz um pedido, não é atendida. Mas, sem qualquer justificativa, chega um secretário bambambam e autoriza o que foi negado. Isso está errado. Está errado aqui em São Gonçalo, em Natal, no Brasil. Infelizmente, nós precisamos nos unir, viu, minha líder? Olha para mim. E resolver essas demandas. É inadmissível o que está acontecendo nas ruas do bairro Jardins. E pedindo ofício, requerimento, Wendell Jefferson, não faltam. Então, acredito que usando essa tribuna aqui vai ser feito. Inclusive, eu pedi um mutirão de limpeza. E pedi que, quando fosse feita a limpeza de uma avenida, fizesse ela do início ao fim, Geraldo. Que é muito chato. Faz a entrega do bairro, pinta, corta, o mato, o pó das árvores. Mas, do meio para o fim, fica lá o desmantelo. E eu moro no bairro Jardins. Pedi a nossa secretária, Rita, para tapar o buraco. Pequeno buraquinho que abriu lá no Gemina. Ontem eu presenciei um acidente. Uma moto. O rapaz caiu. Mas, era um buraco pequeno. Hoje, está uma cratera. Na avenida principal do Cidade das Flores, tem dois buracos. Inclusive, meu amigo Flávio Henrique aqui, se uniu comigo. E a gente conseguiu tapar um buraco. Mas, abriu outro buraco. E eu não consigo entender a dificuldade de se resolver, Adriano. Coisas simples. Coisas simples. Aqui eu tenho o registro das cobranças que eu fiz à nossa amiga secretária, Rita. Que por várias vezes eu usei essa tribuna aqui para agradecer as ações dela. Mas, hoje, infelizmente, eu tenho que usar essa tribuna para cobrar uma coisa tão simples que é tapar dois ou três buracos na avenida principal Cidade das Flores. Eu gostaria que a minha líder, minha amiga Márcia, já estou vendo ela ali nos telefones, nos desse aí um retorno sobre esses pleitos. E eu gostaria, inclusive... Quer falar, minha líder? O senhor me permite? Por não. Eu vou aqui descumprir o regimento, mas aqui não estou vendo muito o que aconteceu. Fica à vontade. Eu vou descumprir aqui o regimento, porque eu já pedi uma parte e, pela lógica, eu não posso pedir outra, certo? Mas eu vou deixar registrado o meu descumprimento só para lhe dar uma resposta. Eu comungo do seu questionamento em relação à nossa limpeza pública. O secretário Adelson Martins, ele montou uma metodologia de trabalho diferenciada. E eu acho importante que a gente se reúna com ele para sugerir, para conversar, para levar nossas demandas. Até porque pode ser que essa metodologia de trabalho não esteja surtindo o efeito que a gente esperava. Porque ele montou aqui mutirões. Nesse momento agora estão no acesso norte do aeroporto, acesso norte e sul, que foi justificado que há muitos anos não se fazia limpeza naquele acesso norte e sul do aeroporto. Nessa principal nossa aqui eu vejo sempre, realmente, eu presenciei. E Getúlio Maciel, que não me deixe mentir, na avenida principal, ali na Maranhão, certo? Então são esses mutirões, coisas que não eram feitas antes, não se fazia esses mutirões, colocava as equipes em diversas áreas. Mas essas entradas do município, esses acessos principais, eles estão sendo feitos mutirões para manter aí pintado, organizado. Eu quero deixar registrado aqui que é interessante que a gente sente com o secretário, até para a gente sugerir. Porque a entrada da cidade está muito bem limpinha, organizada. Mas o que a gente está questionando aqui são dentro dos bairros. Eu vou falar aqui de Novo São Gonçalo. Novo São Gonçalo, o mato está comendo no centro. Eu vou falar aqui da entrada de Olho d'Água do Carrilho. O mato agal está lá fora do normal. Eu vou falar aqui do Santa Terezinha, na rua do Ipreve. Tem mato ali para Juma Marruá sair lá de dentro, e o velho do Rio. Então, assim, eu vou falar do Canaã. Então eu vou falar das ruas do nosso município, Santa Terezinha. Então, assim, eu vou dizer que as nossas ruas... Eu tenho ciência, gente, que o período de chuva não ajuda, eu não sou doida, eu tenho certeza disso. Choveu, do jeito que choveu, o cabelo encolheu quando ele é passado na chapinha. Choveu, o mato cresceu. Eu tenho ciência disso. Mas eu precisava ter um diálogo com o secretário, junto com os vereadores, para a gente levar essas demandas. O vereador Nazarene questionou muito a limpeza de Uruaçu, que saiu agora recente. Então, assim, essa metodologia de mutirão, Clóvis e Júnior, talvez não esteja dando certo. Mas eu já passei para o secretário a demanda em relação a isso. E agora eu vou cobrar essa reunião com todos os vereadores que sentirem a necessidade de ir. Mas eu estou aqui para dizer que a gente está correndo atrás, realmente, para melhorar. Mas eu precisava dizer que os mutirões dos acessos estão dando resultado. O que está faltando são dentro dos bairros, as ruas que as pessoas estão nos cobrando. Mas fica aí o meu registro, meu vereador, de que assim que ele responder aqui e marcar a reunião, a gente vai sentar com ele para passar essa demanda ao vivo e a cores para ele. Obrigada, meu vereador Clóvis. Clóvis Júnior, uma parte, meu amigo. Agradeço a sua parte, da colega vereadora, Márcia. Vou estar aqui, Márcia, aguardando, ansioso por essa reunião. E eu gostaria que a senhora alinhasse essa reunião não só com o secretário Adelso Martins, mas também com o prefeito e com o secretário das principais pastas da nossa cidade, para que a gente realmente faça um balanço e leve nossas críticas, nossas sugestões, para que a gente possa resolver os problemas aí da nossa cidade. Muito obrigado. Agora eu vou passar aqui o aparto para a Nonato. Pois não, Nonato? Vereador, obrigado aí pela parte. Vereador Clóvis Júnior, O que é que funciona nesse município? Qual é a secretaria que está funcionando? É muito mais fácil fazer essa pergunta porque a gente vê nada está funcionando, Clóvis Júnior. Você vê a situação que está o lixo aí em todo canto aí, agora isso aí não é culpa de Adelso, não. Isso aí é culpa que não dão as condições ao secretário resolver, resolver os problemas do município. Isso aí é serviço urbano, isso aí é na educação, na saúde. Não tem autonomia, o secretário aqui não tem autonomia de resolver as coisas, não. É tudo ouvindo, tem que ouvir primeiro o prefeito para resolver as coisas. Eu não sei se já se viu isso. O município não anda dessa maneira. O secretário tem que ter autonomia para resolver toda a situação da sua parte. E aqui no nosso município não funciona nada. Obrigado aí, Clóvis. Agradeço a parte do vereador Nonato. Vou aguardar aqui o retorno, aguardar essa reunião. O nosso objetivo aqui é ajudar a gestão do prefeito, é trazer realmente os problemas e solucionar, Carlinhos. Eu sei que a cidade é grande, sei dos desafios, entendo as dificuldades, mas nós, enquanto representantes do povo aqui, a gente precisa trazer os problemas e cobrar a solução. Vereador, falamos uma parte, por favor. Pois não, Carlinhos. Quando puder. Vontade. Obrigado. Quero falar aqui também sobre as cobranças do vereador Nonato. Ele está certo, mas tem que ver, como o nosso vereador Clóvis Júnior falou, a cidade é grande, mas a Secretaria de Limpeza, ela teve imposto de pedra, Bela Vista, toda aquela área ficou um brinco, todas limpas as ruas, devido àquela festa. Estava todo mundo empenhado na Árvore de São Gonçalo. Eu fui, em Serrinha, muita apodação nas ruas, muita reclamação, cobrei de secretário Adelson, graças a Deus, ele conseguiu chegar agora, né, para atender Serrinha, porque estava em outras comunidades. E ao rosto, que a gente cobrou em ofício, tanto eu, como o vereador Nonato, e eu acho que o vereador Valbão também, na estrada de Serrinha, que liga a Maceranduba, graças a Deus, já passei hoje de manhã lá, o trator está terminando aquela área. Então, como o vereador já falou, a cidade é grande. Quando não está na zona urbana, está na área rural. E assim, a gente está em conjunto e todos trabalhando. Hoje de manhã mesmo, a Secretaria de Serviços Urbanos estava na estrada do aeroporto, e está na estrada do aeroporto, limpando a rotatória e aquela BR. Então, é muito grande. E estamos conseguindo, aos poucos, fazer essas limpezas. Entendemos que, com essas chuvas, está chovando no mês de agosto. Isso é bom. Eu até pensei, prefeito, o senhor tem que botar os trator, agilizar mais ainda os trator, para cortar terra nesse tempo. É o que o povo está pedindo. E o secretário Nino tem que melhorar o corte de terra para o povo de São Gonçalo. O povo quer plantar. Vem gente direta aqui na Secretaria de Agricultura se cadastrar para o corte de terra. Eu estive lá, acompanhei. Então, é bom isso estar chovendo. É lógico que o mato cresce na cidade inteira. Tem várias ruas aí. Recebi cobrança lá da Rua Cheiro Verde. As árvores todas grandes. Já enviei ofício para o secretário Adécio. Lá mesmo, na outra rua, já estava fazendo limpeza. Então, essas coisas que estão acontecendo na cidade, e tem pouca gente, em algumas secretarias, para muitos serviços. Isso é uma coisa que a gente está, aos poucos, já fazendo e tendo um êxito. Lógico que não pode fazer todos de dia para noite. A cidade é grande, mas, desde já, as coisas estão acontecendo e melhorando. E o prefeito precisa de nós, vereadores, lideranças, secretários, para continuar o trabalho. O trabalho que já vem aí há vários anos. Há vários mandatos. E, se tem alguma coisa errada, que não foi de dia para noite. Então, cabe a nós resolver e trabalharmos para o nosso povo. Obrigado, povo Júnior. Eu agradeço as palavras aqui dos colegas, meu amigo Carlinhos. Respeito demais, Carlinhos, seu posicionamento. Concordo em parte com ele. Mas não adianta nada. O vereador está aqui trabalhando. O prefeito está trabalhando. E o secretário, alguns secretários, vamos fazer justiça, deixando a desejar, fazendo o que acha que deve, no tempo que deve. Enquanto isso, nossa população está aí no sofrimento. Falei aqui da problemática do bairro Jardins. Mas eu estendo ao Guajiru. Estive lá ontem, hoje. Muito lixo, muita poda, muito entulho nas ruas. Olho d'água do carrilho, nem se fala. Tem ruas que a gente não consegue nem passar. E aí, meu amigo Diego Araújo, essa justificativa que nós temos que aguardar, que tem muito problema, infelizmente, para mim, não cola. Sou aliado do prefeito, entendo as dificuldades. eu vejo o quanto nós temos desafios. Nossa cidade é grandiosa e os desafios também são imensos. Mas eu volto a dizer aqui o que eu disse a Heraldo. Não adianta, Heraldo, você trabalhar 24 horas por dia e você ter secretário que não está fazendo seu trabalho. Você tem que tomar atitudes. Se preciso for, tem que exonerar, trocar. Ah, porque é meu amigo, é porque eu sou da casa do prefeito. Isso não existe. O secretário está ali para auxiliar o prefeito. Muitas vezes, eu defendo Heraldo porque ele não tem como estar nos quatro cantos de São Gonçalo. E é por isso, Carlinhos, Donato, Flávio, que ele tem secretários. E aí fica difícil para o prefeito ser responsabilizado por tudo que está errado quando às vezes ele delega uma função ao secretário e esse secretário não faz. ou faz quando quer no tempo que acha correto. Quando chega um ofício, um requerimento do vereador, podem ter certeza que ali é um pleito do povo. Agora mesmo eu venho do Guajiru. Visitei a escola de Jauma, a UBS, a quadra, a pracinha. conversei com o povo e lá eu recebi, Adriano, agradecimento pelo asfalto, pela faixa de pedestre que foi feita em frente à escola, mas recebi cobrança porque a quadra precisa de reforma, a pracinha precisa ser concluída. E aí eu levo essas demandas para os secretários. eu espero o retorno do secretário. E quando não vem, infelizmente a gente tem que cobrar aqui. Terça-feira recebi um chamado de alguns pais de alunos da creche bate água. Quando eu cheguei lá eu disse pronto, vai ser cobrança. Mas não, existia lá um grupo de pais agradecendo a faixa de pedestre que foi feita lá. E diga-se de passagem, ficou excelente, sinalizada, com elevação. Ou seja, quando a coisa funciona, nós estamos aqui para parabenizar e agradecer. Mas existem coisas que não se justificam. Então, aqui eu faço um apelo, aqui eu trago as demandas do povo. Volto a dizer, e desafio qualquer secretário. E já deixo aqui registrado, no dia que chegar um pedido do vereador Clóvis Júnior, pessoal, para a pessoa do Clóvis Júnior, pode negar. Agora, quando for um pedido do povo, eu peço que tenham mais cuidado, mais elo. antes de negar despachem com o prefeito, eu não entendo o porquê que muitas vezes, coisas simples, Raiuri, não são resolvidas e basta, por exemplo, cair na mídia, nas redes sociais ou na televisão, que no mesmo dia, o que não podia ser feito, é feito. Então, tem um erro aí. Tem um erro. De quem é esse erro? A gente precisa averiguar. Não é porque eu sou da base de Heraldo que eu vou fechar os olhos para tudo. Não tem como. Agora, também não vou estar aqui trazendo todo dia problemas que a gente pode resolver administrativamente. administrativamente. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que mesmo diante da grande quantidade de lixo, de problemas que a cidade hoje tem, se o secretário Adelso Martins quiser resolver o problema, por exemplo, do Bairro Jardins, Guajiru e Olho d'Água, ele resolve dentro de dois, três dias. Agora, precisa querer. O vereador, ele não cria problemas. agora, quando ele é acionado pela população, nós vamos atrás dos secretários. Aqui, eu tenho registros. Tanto pedindo a limpeza ao amigo Adelso Martins, que por questão de justiça, ele atendeu parcialmente. Mas fica muito chato, Carlinhos, quando ele faz um pedaço da rua e deixa outro pedaço a ser feito. as pessoas não entendem. Então, já pedi ao prefeito, já pedi ao secretário, quando for fazer um serviço, faça contento. Se é uma avenida principal do Cidade das Flores, faça ela do início ao fim. Se é no Rol, Flores do Campo, Tulipas, por que não fazer? Então, isso aqui é uma cobrança e um apelo que eu faço em nome do povo. e essa situação que eu trouxe aqui do Germina, da rotatória do Germina, que é um buraco que era bem pequenininho, que ontem teve um acidente, já era para ter sido resolvido, porque eu não tenho dúvida que com um saco de cimento, duas latas de brito e duas latas de areia, Flávio, aquele buraco é tapado. E aí já vou fazer aqui um compromisso aqui publicamente, que se a secretaria não tiver condições de resolver, eu vou me juntar aqui com o Flávio, com o Régia, com o Tarcísio, com o Geraldo e a gente vai fazer esse serviço que é tão simples. Na última vez que eu fiz esse apelo aqui, antes de terminar a sessão, a secretaria já tinha mando uma equipe tapar o buraco. Eu já falei com a dona Rita, no mínimo, minha líder, Márcia, dez vezes. E está tudo aqui registrado no meu WhatsApp. Desde a primeira foto que o buraco era isso aqui e para hoje. Hoje está isso. Então, por que não ser resolvido? A população não entende isso, porque é uma coisa simples. Quando eu estou somente em uma rua, aí a gente sabe que tem que ter licitação, tem que ter orçamento, entre outras coisas. mas tapar um buraco na avenida principal, onde as pessoas caminham, onde o transporte coletivo passa, onde tem um fluxo grande de gente, é inadmissível. Então, minha líder, a senhora que tem aí esse canal direto com a secretária Rita, carimbe aí comigo esse pedido e vamos ver se a gente atende. São coisas tão simples. Senhor, eu não sei nem como é que está o tempo, eu acabei me atrasando. O senhor quer falar, Flávio? Fale, Flávio, eu quero lhe ouvir. É para ajudar, Flávio. É para ajudar. Não, é vereador Clóvis, que nós tratamos desse assunto, na verdade, em outro momento e foi resolvido no mesmo dia, graças a ele, naquela época, mas também foi feito lá, foi mal feito, e acabou o mesmo buraco abrindo de novo. Essa semana, uns 15 dias, eu fico até feliz o senhor trazer essa pauta, porque essa semana o dono do Mercadinho Luíza, aí ele estava lá tapando aquele buraco lá na frente, aí fizeram o vídeo e tudo, aí o amigo dele esteve lá com ele, não rapaz, nem publica o vídeo não, que eu vou conversar com a secretária para se resolver esses dois buracos, que é os dois enfrentam o Mercadinho Luíza. Um do lado do outro. Um do lado do outro, aí o de lá, o Gemina é o terceiro lá, da esquina, isso. E aí eu só estou querendo contar essa história para dizer que esse assunto é um assunto recorrente, que eu acho que é importante a Secretaria de Infraestrutura resolver, porque são três assuntos que a gente traz aqui, a mesma coisa, assim, que a gente fala, eu até nem fui mais lá na secretaria, porque eu tinha solicitado tanto e não deu certo que eu acabei deixando para lá. Então, o seu assunto aqui, eu acho que é importante dizer o seguinte, que é a importância dos secretários terem um cuidado de, no mínimo, dar um retorno ao vereador, porque o cara cobra da gente, presidente, aí a gente tem que, no mínimo, dar um retorno às pessoas. Hoje eu trouxe uma demanda aqui, a vereadora Márcia, eu disse, Márcia, eu estou aqui com essa denúncia aqui, mas eu queria que você verificasse para mim primeiro, e aí ela, na mesma hora, eu lhe pedi, porque às vezes eu quero lhe dizer que eu falei com a secretária de saúde, ela nem me respondeu, viu, Caliane. E aí eu lhe pedi, eu não queria lhe dizer esse assunto, mas lhe pedi e acabou ela me dando a resposta, pronto, eu já dei a resposta aqui, a mãe, que tinha me pedido, tinha feito, o problema foi resolvido, e eu acho que é isso, eu acho que é o secretário dar retorno, pelo menos. Um outro problema, vereador Clóvis, que é complicado você trazer para essa casa, senhor presidente, é o seguinte, é secretário, diretor de escola, é diretor de saúde, essa história de dizer que o vereador tem cargo, é só falar com o vereador que lá está precisando de um ASG, está precisando de um porteiro, está precisando disso, é só falar com o vereador, gente do céu, eu não sei como é essa história de que o vereador tem cargo, não sei se os colegas aqui têm, mas eu fico numa situação tão difícil, eu passei para o prefeito um áudio de um secretário dizendo, olha, o seu vereador Flávio Henrique, ele lá tem os cargos, lá você, não colocou você lá, é ele que indica as pessoas, olha a situação, quer dizer, um secretário, candidato a vereador futuramente também, aí cria um constrangimento desse para mim, ter que falar com o prefeito um assunto desse que é indelicado, para mim, para ele, que vergonhoso, esse tipo de comportamento, porque ele sabe como foi, já foi vereador dessa casa e sabe como é que é os trâmites e como é que funciona, não é ele jogar a bola para o outro vereador para queimar um vereador dizendo que ele tem cargo, não existe isso, né, então, eu estou colocando aqui, já pegando, já era, eu retirei minha fala, mas pegando, para poder dizer isso, ter esse cuidado, a casa aqui, a casa legislativa, esse espaço aqui é um espaço parceiro do poder executivo, nós somos parceiros, somos defensores, e nós queremos que os secretários tenham o mesmo zelo e o mesmo cuidado com o nosso nome, com a nossa história, com o nosso trabalho nessa cidade, eu acho que isso é importante, é o mínimo que a gente tem pedido, quando você não atende um pedido, já é um problema, e você ainda fazer um comentário desse, com uma pessoa, um eleitor, um amigo, que você, aí você coloca o cara como se fosse, demoniza o vereador, como que ele diz assim, olha, você tem aqui, o espaço não faz, porque não quer, você está passando dificuldade, porque quer, porque o seu vereador coloca na hora que quiser, você para trabalhar, isso não pode ser feito, porque aí, é muito ruim, e é ruim a gente estar aqui citando nome de colegas, inclusive, que a gente é amigo, fora desta casa aqui, para trazer a pauta e assunto tão chato, e que é um transtorno para nós, todos os dias. Muito obrigado, seu vereador, desculpa a demora. Eu agradeço, o Flávio. Quer falar, Regê? Na verdade, vou sim falar, viu, você viu que eu queria, mas eu ia deixar para terça, mas eu quero dizer que realmente é isso que está acontecendo, não é porque somos situações que temos que estar passando por isso, pois o Golandim Novo Amarante vive sujo, já botou ofensa, já fiz requerimento, e nada disso é concluído, como também da infraestrutura. Rita foi comigo fazer a visita, lá por trás do CSU, aonde lá necessita somente de umas tampas, pois lá é rato saindo a todo momento, e me chamaram lá, acho que em média uns 20 dias eu estive lá, e ela ficou de resolver, só que até agora não foi resolvido, então eu acho que realmente alguns secretários têm que dar mais atenção aos vereadores, estou dizendo porque vivencio todo dia, muitas vezes bato a porta e não sou bem atendida, não atendem ligação, então a gente tem que reclamar mesmo, porque eu estou aqui pelo povo, e do lado do povo, obrigada, Clóvis. eu agradeço, agradeço aqui a palavra aqui do meu amigo, vizinho Flávio Henrique, da minha amiga Régia, e dizer que é isso aí, eu tinha mais umas três pautas aqui, mas o presidente está aqui pedindo para me encerrar minha participação na sessão, mas, terminar minha fala aqui, agradecendo a atenção de todos, meu amigo Tiago, Tiago Soares, me colocando na disposição da população, e dizer que isso aqui é o nosso trabalho, nós estamos aqui para ajudar a administração, mas não podemos deixar de trazer as demandas e as dificuldades da nossa cidade, então, meu presidente, na manhã de hoje, agradeço a atenção de todos, e estou à disposição do nosso povo, São Gonçalense, muito obrigado. Obrigado, vereador Clóvis Júnior, já passa a palavra o vereador, presidente dessa Câmara, Geraldo Verício de Oliveira, do MDB. Bom dia, senhoras e senhores, estimados colegas vereadores, quero aqui resistir à presença do secretário de comunicação, Tiago Medeiros, também resisto à presença do Yander Jefferson, novamente, e Ariel, lá tem um jornal também, são jornalistas, e a todos que as texam presente. Com muita gratidão, Marcial, vejo você sentado aqui, com seu filho na mesa, mas você aqui, você é um grande vereador, e eu gostaria de ter o mesmo comportamento e o silêncio como o senhor tem. Passou por dois mandatos nessa casa, não se construiu aqui, só amizade, e continua todos do seu tempo lhe respeitando, como se você fosse vereador hoje. E eu tenho uma frustração, não fui vereador exatamente com o senhor, apesar de estar aqui há tanto tempo, mas o senhor saiu um pouco antes de mim. Mas foram grandes vereadores que passaram nessa casa que fizeram história, Marcial, Milton Siqueira, e tantos outros, Corpo Barbosa, pai, grande vereador, Silveira Araújo, que esteve aqui, seu filho também, e que deixaram os Teof Neto, e deixaram aqui seus descendentes, sua vida e sua família aqui em defesa. Antes, para não esquecer, quero aqui registrar que sábado, às 16 horas, vai acontecer aqui a posse da nova diretoria do Podemos do nosso município, resiste aqui a presença do vereador Paulo Silva, que vem com Paulo Silva, Marcones, e uma posse dos novos diretores do Podemos aqui. também convidar todos os vereadores que amanhã, oitava edição do aniversário do mês deste ano, oitavo mês e oitavo café da manhã, para a gente comemorar junto aqui com nossos colegas, que é amanhã, que é a última sexta-feira de cada mês, para que a gente assim se reúna nesse momento tão nobre de conflatorização com nossos colaboradores, servidores. Quero hoje aqui também meu amigo Getúlio Maciel, minha presidenta que tanto admiro, quero bem, tenho estima Raio de Protásio, meu amigo vereador Raimundo Mendes, que se compõe à mesa, vereador Flávio Henrique lá no meu bairro, meu amigo Clóvis Barbosa de Oliveira Júnior, Nonato Queiroz, Carlinho de Serrinha, Nazarene Tavares, que é outro que tem história aqui nessa casa, Nazarene dos seus familiares, Tacis Fernandes também, é lá em Dantas da minha comunidade, Márcia Soares, Tiago Soares, Edson Valban, é outro que tem uma história muito grande aqui dentro, minha amiga Valda Siqueira, filho de Milton Siqueira, meu amigo, e Régia do Golandim. Eu, na manhã de hoje, vim aqui primeiro agradecer a Deus pelos momentos passados, recentemente. Eu acho, quando se faz bem, se faz bom, é importante que se diga, o festival, apesar, e até peço vim a quem discorda, mas a questão do festival de cultura, ainda as escolas, eu achei muito bacana aquele, as escolas indo para se apresentar, eu achei legal demais. Outra coisa, um evento grande, lançamento do livro da professora Tereza, falar em cultura nesse município e não inserir Tereza e não inserir Flávio Henrique, eu acho que não é de bom gosto. Quando se fala em cultura em São Gonçalo, fala-se em Tereza, Flávio Henrique, meu amigo Gleits, como diretor do teatro, então a gente tem que ter todo o respeito por essas pessoas e sempre ser grato a elas. Nós estamos em um momento difícil em São Gonçalo, é um momento político meio que ímpar. A base, as candidaturas postas e a Câmara aqui que termina ficando um pouco embriagada. Por que a embriaguez? Porque eu acho que antecipar discurso de eleição é um tiro no pé do gestor e isso beneficia a outras pessoas. Mas antecipação de eleição é muito ruim para quem está no gestor, no gestor, Então, todos que passaram aqui, Valda, tiveram história. Há quem diga que Hamilton Santiago atrasou os sete meses. Tudo bem, concordo. E qual foi a dificuldade de Hamilton? Ninguém? Também? É porque parece, como dizia Aloysio Alves, que vem de outras pessoas, que quando você sai do poder, nem o vento bate nas suas costas. Então, falar do que já passou é uma beleza. E querer trazer tudo que é dificuldade, então, todos eles tiveram grande trabalho, como foi nesta Casa Legislativa, todos os vereadores que passaram aqui, os presidentes, fizeram a sua parte, uma parte. Sempre vai haver discordância. Poderia ter feito mais? Poderia? Poderia ter feito menos? Não sei. Então, por que só fez isso, não é? Então, a gente tem que tirar, desde os últimos prefeitos, todos eles tiveram sua parcela. Dizer que o passado, que eu estava inserido em um grupo político, estou ainda no mesmo grupo, porque eu acho que Heraldo não é de grupos diferentes. Nós viemos desde 2003 no mesmo grupo, grupo político. Há divergências hoje? Há. Vamos conviver com isso, mas conviver com muito respeito, respeitando um ao outro. Isso é que é o mais importante. Eu acho que essa importância é grande. Infelizmente, hoje eu venho aqui não para reclamar de A e de B, de jeito nenhum. Quando eu estive aqui na oposição durante quatro anos no governo Jarbas Cavalcante e fazendo campanha para que Jaime venha a ser prefeito, eu estava com propósito. Mudança de poder e mudança dessa cidade. e alcançamos esse propósito. De lá para cá, ninguém fez mais, passou tanto tempo na oposição como eu passei. E eu era uma oposição muito ríspida, muito dura. E o que ocorreu? Após Jarbas sair do poder, Jaime C, e eu passei. Depois, por diversos encontros com Jarbas, ficava até constrangedor. Por quê? Eu ia para o juiz e terminava esquecendo até da própria coisa que tinha, obviamente, tinha, por mim mesmo, tinha sido denunciado, tinha sido empreitado na justiça. E no final, esse mesmo grupo se junta. E eu fiquei lá. Como é que fica? Isso aí é muito pesado. A gente tem que ver que bom mesmo é a união. O bom mesmo é estar unido, em benefício do nosso povo. hoje eu vim pedir com muita, sinceramente, eu peço até, desculpe meu amigo, Adelson Martins, eu não venho aqui lhe denunciar de forma alguma, dizer nada que você tem. Eu quero que você tenha, mande lá para Jardim Lola, pelo amor de Deus. Por quê? Hoje pela manhã, aconteceu um fato interessante. Na minha rua, que é a Rua Geraldo Veríssimo, é uma rua que tem 12 casas. Por isso que botaram meu nome lá, que eu já morava lá, aí colocaram meu nome porque eu já morava lá. Mas foi Adelson, inclusive, que propôs esse nome de rua. Eu, hoje de manhã, quando eu saí de casa, chegou um cidadão e disse, olha, tem tanto mato aí, aqui nessa comunidade, tem quatro vereadores, incluindo eu, é lá em Dantas, Flávio Henrique da Oliveira e Clóvis Júnior. Eu digo, e o senhor esqueceu de outro. Vamos lembrar, esse galeguinho que tem o escritório aqui se chama Raimundo Mendes, meu irmão. É, eu quero que o senhor inclua isso também. Ele disse, eu posso amarrar o jumento aí na esquina da Cristo Rei com a Geraldo Veríssimo, eu posso amarrar o jumento aí que eu quero que coma esse capim. Logicamente, que foi de uma forma lúdica, dele me pedir fazer uma reclamação e eu realmente, com a altura do capim, que mais de metro de altura, ela me passa lá para deixar os meninos dela na escola, lá no SESI, como eu passo todos os dias, eu fiquei constrangido, de certa forma. Eu disse, eu vou lhe prometer uma coisa, eu vou falar com o secretário Adelson Martins para que ele crie uma equipe para Jardim Lola. Porque eu já não aguento mais a reclamação daquela sujeita que tem lá e do apagão, Flávio, que está na esquina atendente João Ribeiro, lá perto do Banco Itaú, a lâmpada queimou, está lá há tempo, só uma lâmpadazinha quase apagada, a primeira lâmpada LED, escuro na entrada do Banco Itaú e o Banco Bradesco. E ali passa muita gente à noite, quase escuro. Outra dificuldade grande, na rua Interopinheiro, quanto ao Marlandim, ali onde aquelas pessoas dormem ali, e ali à noite, Flávio, está um perigo você passar lá. Porque infelizmente tem diversos moradores de rua que dormem ali debaixo daquelas marquises e a gente fica constrangido e com certo receio de passar. Então, principalmente quando é uma qualquer mulher que vem do trabalho e que desce ali na parada, aquela entrada de rua ali, todas estão muito ruins de iluminação. Isso traz um constrangimento para mim, que sou vereador, para a população de modo geral e eu digo até estendendo novamente para nós, cinco vereadores de uma comunidade, que vamos pedir voto lá e que o Conca, qual o momento, quando for o ano que vem para a gente pedir voto novamente. O que é que você fez por aqui? É que há, logicamente, todos nos conhecem, que quem mora lá há 50 anos sou eu e todos conhecem os senhores que moram lá. Todos. Então, todos nós temos conhecimento direto e as pessoas me conhecem pelo nome. Conhece Elaine pelo nome, conhece Flávio pelo nome e meu amigo Mendes pelo nome e esse menino aqui, é esse menino, Cláudio Barbosa pelo nome. Então, é necessário, Adelso, eu lhe peço com muito, sinceramente, até com apelo emocional que você me procure fazer um mutirão para fazer aquela questão da iluminação e a questão da limpeza de Jardim Lola. e este mesmo apelo eu trago para o Flores do Campo. O Flores do Campo, hoje, que é um bairro, um conjunto novo, aquele loteamento novo, Flores do Campo, que está sendo habitado muito rapidamente, você pega a avenida Flores do Campo, onde tem um comércio pujante, é mato do início da avenida até o final. A praça Iraciguedes, que é a praça que a gente denominou aqui o mês passado, o nome de Dona Iracy, a mãe de Potter e Júnior, está lá com o mato dando no pescoço. O mato lá está exatamente, Flávio, com um metro e meio de altura. Isso é muito complicado, é muito complicado. Eu queria, assim, que tivesse um esforço maior, inclusive, por parte do prefeito, que contratasse de forma emergencial uma empresa para ajudar nesse processo, para que a gente não esteja aqui, tanto, não eu que não falo, eu acho que eu falo esse ano, essa vez, e não gosto muito de estar usando tremunda para muita coisa. Então, essa reposição de lâmpada lá, lá no, lá no Flores do Campo, imagine, o morador, o morador de lá contou 78 lâmpadas apagadas. Jardim Lola não está diferente, com um número menor, porque o bairro é menor, mas também tem muita luz apagada em Jardim Lola. Inclusive, um enfrenta a casa da minha filha, que chega tarde, que ela é dentista, trabalha aqui na prefeitura, não na prefeitura, ela vai para o estado e é cidida da prefeitura, quando chega em casa, vai para o consultório de noite, chega em casa, de 11 horas da noite, chega no escuro, na travessa João Evangelista, com a Raimundo Veríssimo. Então, é muito complicado, porque ela chega, chega tarde, já é ruim chegar, e chegar tarde, na comunidade, não é fácil. Então, é importante, Adelso, eu lhe peço com muito carinho, com muito respeito, com a estima que eu tenho, em Vossa Excelência, meu amigo, foi coroinha comigo, se você quiser bem a mim, não esqueça, daquele tempo, patear, que o senhor vestia aquela batona branca, para depois beber o vinho todinho da igreja, faça isso agora, por favor, dê um jeito, né, dê um jeito. Eu quero aqui, também, com muita, hoje, parabenizar um amigo grande, Nerivan, Nerivan faz aniversário hoje, um grande secretário, pedi, inclusive, para sair, para Adelso, e eu, quando era Nerivan, eu ligava, e ele fazia, viu, Adelso? Então, eu quero que você faça, trate isso com a mesma estima, que seja assim, feito. ontem eu tive o prazer muito grande de almoçar com o seu Severino do Brevo, e com meus colegas vereadores, que alguns foram para esse almoço, e foi uma delícia, porque, nesse homem, que tem uma história bonita, né, um sobrevivente da seca, um sobrevivente do Nordeste, que vai, se destaca em Brasília, eu acho isso ali, muito bacana para a gente, até porque serve de estima para todos nós, que viemos de família tão simples. Então, no dia de hoje, meu pedido é esse, que vai ter outros pedidos, naturalmente. E espero que vocês endossem comigo, nossos vereadores da comunidade, e também nossos vereadores de todo o São Gonçalo Amarante, todo vereador, mora na comunidade, mas é vereador do município inteiro. Quero a parte, meu amigo. Já passo a parte para Clóvis, que eu vou mudar de assunto para um assunto mais leve. Meu presidente, é só para deixar registrado que, em relação ao conjunto Flores do Campo, tem lá fotos e vídeos no WhatsApp do secretário Adelson Martins, há mais de dez dias, e ele sequer deu retorno, só para deixar registrado. Muito obrigado. espero que, com a fala de vossa excelência, e com a minha, ele tenha um pouco de compreensão. E não deixe de atender os vereadores, Adelson, até porque essa Câmara trabalha muito. Meu presidente. Nós estamos aqui, Márcia, com mais de 610 projetos de lei nessa legislatura, e 3.500 indicações. É porque o vereador está atento, porque se não tivesse, não tinha tudo isso. Então, isso é a questão da atenção desta casa com a população, e com o governo, e com quem faz o governo. Porque interessa, não interessa, oposição à situação, o que é importante da gente é estar lutando pelo povo de São Gonçalo Amaralde. Meu presidente, só para passar o retorno aqui, eu entrei em contato aqui com o secretário Adelson Martins, e ele já, de pronto, disse que a hora e o dia que os vereadores marcassem, ele estaria à disposição para a nossa reunião. Então, acho que é importante, nesse momento aqui, a gente deixar definido o dia, local e hora, para a gente se reunir com o secretário, e passar aqui as nossas demandas ao vivo e a cores para ele, até as reclamações que a gente achar que é importante, e convenientes. Então, deixa aí o senhor nessa missão de designar de hora que eu já passo aqui para ele, a gente já deixa isso aqui agendado e marcado. Eu acho que essa é a minha resposta. Com relação aos buracos, o vereador Flávio Henrique me passou aqui, da rua Henrique Vital em Jardim Lola, eu já entrei em contato com a secretaria e a equipe já está indo para lá para fazer a verificação e a posterior correção. Certo? Então, estou deixando aqui as demandas que passam para a lei do governo, eu vou fazendo a minha parte. Se as secretarias vão cumprir ou não, são outros 500. Mas que a minha função de líder, de cobrar, de mostrar, eu estou buscando cumprir aí com maestria. Meninos, se comportem em nome de Jesus, vocês estão demais, viu? Como educador infantil, as crianças realmente têm uma atenção danada à gente quando é educador. Mas tudo bem. Eu peço uma parte também, vereador Geraldo. É lá em Dantas. Outra situação que a gente tem que ver aqui, né, no município, é em relação quando a Caerne faz o serviço e deixa lá. Mas está aqui. Quase enfrentou o Belo Emílio, ali nesse dia está acontecendo vários acidentes, porque a Caerne abriu de um lado para o outro, aí pela manhã, devido à obra da ponte, tem um trânsito grande dentro de Jardim Lola e os carros é tudo frio em cima do outro, porque abriram de ponta a ponta e está lá. A obra não voltou para ajustar. Eu acho, assim, minha visão, que se vão ver lá no Henrique Vital, eu acho que não custa nada lá. É muito pequeno o tapa-buraco lá. É fino, né, Geraldo? Não pega muito material e vai evitar vários transtornos, porque os moradores ficam em cima, dizendo, e é porque aqui tem vereador e olha o tamanho. Então, é bom que veja também para ver se há possibilidade. Eu sei que não é, não foi culpa do município, não é obrigação do município, é da Caerne que fez o serviço, mas se já vão lá, que seja vistoriado tudo que está necessitando, não é? Pois é, inclusive, a questão da Caerne já era lá, estava escrita aqui já, aquela questão lá em frente ao Bela Milha, até porque um vizinho meu, que inclusive tomou café lá em casa, e logo em seguida, quando passou no buraco, fez um vídeo, disse, cadê o vereador daqui? E botou até no alerta, São Gonçalo, achei muito bacana aquilo, porque ele tomou café lá em casa, nem esquentou o café direito ainda, o cara já... E eu fiquei assim, mas tudo bem, faz parte do jogo, não é? Tomou café e já saiu dizendo, olha, o vereador mora aqui bem pertinho, mas o buraco da Caerne não fechou ainda, como se eu fosse a Caerne. Já mandei por diversas vezes, inclusive, copiei os ofícios, mandei para ele os ofícios, que eu mandei para Roberto Sérgio, que quase ia sendo prefeito de São Gonçalo do Amarante, e ele não, até agora, não me deu nem notícia se ia me atender, porque lá em Jardim Lola, nós temos um grande problema lá, que serve para nós cinco novamente, foi exatamente o saneamento das ruas, transmissor da Rádio de Portil, transmissor da Rádio de Portil, que não tem saneamento, Rua São José, Rua Mangueirão e Rua Povol Banira, aquilo é um crime com aquela população, um crime, que todos os meses, praticamente, eles pagam para limpar forças lá, então foi um crime com aquela população, o não saneamento daquelas quatro ruas, lá onde eu moro, e todo dia eu escuto também essa demanda lá, e era uma demanda que eu estou tentando marcar, com Roberto Sérgio, Flávio, faz a gente, nós cinco ir lá, e fazer uma pressão, de certa forma, para que faça aquele saneamento, porque não é grato, aquele povo não merece o desrespeito, não merece aquele desrespeito que foi feito lá, quando não fizeram aquele saneamento, Flávio. Se o senhor puder me conceder uma parte, independentemente de eleito lá, somos responsáveis, todos nós, os 17, pela cidade de São Gonçalo do Amarante, independentemente de onde moramos. Meu presidente, antes de qualquer coisa, por gentileza, me passa o nome da rua aqui, que ela não está conseguindo lembrar, nem Flávio, essa que a Caerne abriu, e deixou essa vala, porque quando eles forem amanhã, já faz a Henrique Vital, e já passava essa daí. atravessa João Evangelista, que inclusive o Valbante Inuco. Primeiro, agradecer pelo aparte, vereador presidente-geral do Veríssimo, dar um bom dia a todos, e dizer o seguinte, como já fizeram algumas reivindicações, falando da Secretaria de Serviços Urbanos, numa sessão passada, eu também fiz aqui uma reclamação, uma não, algumas reclamações, e depois tive a oportunidade de conversar com o secretário, ele explicou algumas dificuldades que estava tendo, e algumas demandas que eu tinha passado para ele, algumas ele já começou, algumas ele já concluiu, e algumas ele está tentando fazer, inclusive acho que ontem, ontem eu estive conversando com ele, justamente para reforçar essas demandas que foram solicitadas, e ele estava tentando organizar para serem feitas, inclusive o russo, da estrada de Massaranuba até Serrinha, que estava bem complicado ali, o mato já estava, a vegetação já estava comprometendo muito a visibilidade ali, para os motoristas, e ele já começou, graças a Deus, a fazer, eu passei hoje, e ele de Serrinha para Massaranuba, ele já estava bem pertinho ali, da casa de Nonato, acredito que, se tiverem começado já hoje, já deve ter, está chegando ali, mais ou menos, nas imediações da residência do vereador Nonato Queiroz, em Massaranuba. E ainda existem outras, uma coleta de podação, que também em Serrinha estava bastante complicado, e ele também já iniciou, não terminou, mas já iniciou. Ele mesmo teve a iniciativa de dizer que tinha passado de noite, tinha visto que tinha algumas lâmpadas apagadas, então, assim, é só para, estou fazendo essa fala, vereador, só para explicar, que diante das dificuldades, que eu também tive, como já foi relatado aqui, pelos outros vereadores, algumas demandas, já estão sendo encaminhadas, não todas, foram resolvidas, algumas estão, sendo tratadas, e algumas ainda por fazer, está certo? só para dar esse esclarecimento, não é defesa, não é, mas é um fato que está, que ocorreu e que está acontecendo. Ok? Obrigado, vereador. Isso é muito bom, porque sua fala já teve um recurso, e ele teve a atenção de lhe atender, igual atender o povo, porque a gente quando pede, não pede para a gente, quem vai dar uma limpeza, o povo não está pedindo para nós mesmo. Então, mudando a questão dos pedidos, e eu até, mais uma vez, peço venhas ao meu amigo, José José Martins, e dizer que é solicitação, sem reclamação do seu cunho profissional, e sim, que trate com, diante das suas dificuldades, para que atenda essas demandas. Pois não, Tiago Soares. Bom dia a todos, novamente aqui, a gente pede a palavra, pede o aparte, porque diante de algumas situações, acaba culminando a pressão, em cima dos vereadores mesmo. o vereador acaba tendo que ser responsável, eu, pelo menos, sou psicólogo, de alguns problemas, juiz de paz, de outros, e por aí vai. não é? Mas, nesse período de chuva, realmente, as dificuldades, elas aumentam. O que, de fato, eu acho que tem acontecido, e aí eu sou testemunha disso, é que o ex-vereador Adelson Martins, hoje secretário de Serviços Urbanos, ele tomou para si essa responsabilidade, e a gente conhece Adelson, a gente sabe da força de vontade que ele tem, da disponibilidade que ele se entrega às ações, mas eu quero chamar uma ação, chamar a atenção de uma ação aqui, que ele, na realidade, ele tem se esforçado. Acredito que o número de pessoal tem que ser aumentado. Muito. Eu sou prova viva aqui de algumas ações até polêmicas que ele resolveu tomar, mas eu já vi, por diversas vezes, ele mandar refazer o serviço em vários locais, porque não ficou a contempo. Hoje, você percebe, nos cantos que ele consegue fazer, o trabalho está sendo muito mais bem feito, o mato não está sendo somente baixado, mas você vê que nas paradas, as pinturas, o detalhe da ação. Só que, acho que, dentro da demanda que o município precisa, ele vai precisar de mais equipes. Essa atenção aos pedidos, independente de ser vereador, ou mesmo ao cidadão, tem que haver essa resposta. se ele não está conseguindo dar conta dessas respostas, encaminhar um número, que esse retorno, ele seja acontento. Mas é importante se dizer que os serviços que ele tem colocado à mão, os rostos, a limpeza das ruas, onde está sendo feito, está ficando caprichado. Isso vai requer mais tempo. Eu percebi que a própria Tecnal, ela está sendo mais exigida, estão sendo mais exigidos os serviços. Enfim, missões difíceis, é assim mesmo. acredito que esse relacionamento com a Dels tem que ser mais afinado, porque ninguém vai pedir para limpar a casa do vereador. Está se pedindo para limpar as ruas que o povo pede. E aí nós precisamos também dar resposta, porque acabamos ficando sem esse respaldo. Mas é essa fala que eu queria dizer, entendendo esse lado da falta de algumas respostas, mas também levando em consideração as ações que onde ele tem feito, eu tenho observado e tem sido muito bem proveitoso. Muito obrigado. em nenhum momento a gente Peço uma parte, presidente. Tem dúvida da competência do secretário Adelso Martins, pelo menos em minha parte. Mendes Alves, Mendes, o senhor está me cobrando o tempo e eu já digo seja sucinto na sua parte, porque é só para deixar aqui uma ideia. É só para deixar uma ideia aqui com essa questão do roço, principalmente dos canteiros e das beiras de estrada. Eu procurei fazer o levantamento, vereador Tiago, e me parece que a prefeitura só tem dez roçadeiras. Uma roçadeira, eu não sei quantas. Então, eu deixo aqui a ideia é o seguinte, que o município compre, até com dispensa de licitação, umas vinte ou trinta roçadeiras, daquelas que tem várias marcas, mas eu uso, pelo menos eu uso na fazenda, a da Estil. E se você pegar vinte homens em qualquer bairro com a roçadeira daquela, numa semana eles fazem tudo isso, com certeza, talvez em até menos tempo. E só tem uma situação da gente enfrentar a necessidade que estamos vendo hoje nos bairros e nas comunidades, é se fizer um sistema de mutirão atacando o assunto desta forma. Nós podemos chamar o secretário, ver essa situação toda, e eu já deixo essa ideia, porque se for para tirar na inchada, não tira. E como a chuva está se acabando, se a gente roçar agora, o mato não vai crescer, porque vai faltar chuva. Então, fica resolvido. Eu não sou, não era a favor, quando você estava chovendo, você roça hoje, que amanhã o mato flora novamente. Mas se fizer desta forma, com certeza vai dar uma aliviada na situação e amenizar também a própria prefeitura e o município, e o secretário. Muito obrigado pela parte, e Vossa Excelência observa o tempo. Muito bem. Esse é meu irmão mesmo, viu? aí eu vou lembrar aqui menos que Deus encontrou com Caim e disse cadê seu irmão Abel? Lá atrás. Aí Caim já tinha matado Abel e tinha o enterrado. Aí disse eu não estou para tomar de conta de Abel não, o senhor procura em outro canto. A pessoa é meu irmão. Vamos para notícias boas. Olha, a gente tem saiu um tema bem interessante com repercussão geral do STF que sobre aqueles servidores antes da Constituição de 88 que voltaram para o regime geral. O STF fez uma revisão, uma reconsideração daquele tema, inclusive já está, o Iperne já tomou a providência e serve muito para aqueles servidores, Waldo, que é bom que os sindicatos saibam desse tema de repercussão geral, que é de cima para baixo, que possam entrar para que ele seja devolvido, inclusive, ao Ipreb, a Previdência do regime geral, do regime daqui, para que entre não são as aposentadorias, que isso era uma grande dúvida. Então, eu acho que o ensinicato, minha amiga Jace Guara, através de doutora Juliana, é importante que essa decisão, acredito que ele já sabe, mas é uma luz que acendeu para todos aqueles servidores que voltaram para o regime geral, que tem todo o direito de estar no regime de Previdência nosso, que é mais vantajoso, do que no regime geral. Então, eu estou, assim, dando esse aviso, porque, inclusive, isso aqui, quem me entrou foi Mendes, dos servidores efetivos antes de 88. É importante porque o STF tinha feito essa, tinha tomado uma decisão e hoje ele fizeram a reconsideração desse tema e passa para o regime geral. Outra boa notícia, que eu não sei se é tão boa para mim, mas eu acho que para a Câmara Municipal é, que é a questão daquele ofício circular, que quando eu fui presidente aqui em 2011, eu dei entrada pedindo a rádio da Câmara, do Legislativo. E Mendes, quando foi presidente, reconduziu esse mesmo pedido e agora sai, é preciso que nós adequamos somente e passem a contrapartida na questão de prédio, de equipamento que tem, diga que tem como comprar para a gente ter a nossa rádio do Legislativo. Essa decisão já está proferida, está aqui no Ministério das Comunicações me comunicando, pedindo já a contrapartida, que vamos ter que economizar, não vamos mais para aqueles congressos, porque vai ter que... amanhã, vocês já vão amanhã, vão passar a tarde no hotel lá para as mulheres de São Gonçalo, da Câmara. Então, como bem, V. Exª, a gente vai fazer a parceria, até porque nós todos vamos passar, eu passo como presidente, vocês passarão como vereadores, logicamente, ninguém sabe quando, nem eu, nem vocês, no nosso futuro, pertence a Deus, ao Criador, e a gente vai fazer, porque a rádio fica para os outros, para as pessoas que vêm depois de nós. Então, essa rádio é importante, porque vai divulgar o trabalho do Legislativo. Então, isso é muito bom, porque muitas vezes a população, infelizmente, no Brasil, nos últimos tempos, criou-se a antipolítica, e a antipolítica maior caiu exatamente no colo dos vereadores, porque o vereador, a população, tem, sabe onde mora, sabe o nome, sabe como vive, sabe até, se você tiver um carro de mão, comprar um carro de mão, ele sabe no mesmo dia. Então, a população cobra da gente muito, do vereador. Então, essa rádio vai vir de muito bem, a gente vai ter condição, se Deus quiser, de implantar, estaremos indo a Brasília, menos, eu acredito que, já já, para a gente ver esse entendimento, eu vou querer acompanhar a vossa senhoria, já que vem de nós, de ambas as presidências, para que a gente consiga montar, se Deus quiser, no próximo ano, começar agora, e no próximo ano a gente entregar, está com a rádio, a rádio do Legislativo, de São Gonçalo do Amaranto, uma 87, atingindo toda, praticamente toda, grande natal, isso é muito bom, para essa casa. Então, essa é uma notícia boa. Pois, no menos, queria falar menos. É só para dizer da alegria que eu, eu fico, senhor presidente mesmo, já de forma excepcional, em saber dessa notícia, e do pioneirismo que nós implementamos aqui, em fazer com que essas sessões fossem transmitidas, ao vivo e ao público que foi na nossa gestão, que inclusive o gestor da época foi contrário, porque disse que ia expor as críticas à gestão, e está provado que não é isso. Nós queremos é que a sociedade tenha conhecimento, e a tecnologia, das ações do poder legislativo, que antes ninguém tinha conhecimento. E hoje, como o V. Exª já bem falou, o nosso secretário Tiago, que está aqui, que é um cara da comunicação, e conhece profundamente isso, sabe muito bem da importância que é, não é só para o poder legislativo, é para a sociedade num todo, porque a rádio não vai, e essa rádio hoje, pelas facilidades que temos, ela pode ser transmitida ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, onde os programas delas também, será de cunho informativo, e com isso nós vamos fazer com que a sociedade possa interagir melhor no todo de um trabalho que o poder legislativo faz, e nem sempre chega à ponta, que é o eleitor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente. Pois não, é ele que está aqui. Não, tudo bem, ele vai ser referente, vai ser relacionado a ele também. É bem, a gente fica entusiasmado com essa situação, e a semana passada nós conversamos, não é, Geraldo, sobre isso, e eu me lembro muito bem, no primeiro ano de mandato, em 2017, quando surgiram algumas situações, e a gente, o presidente era Mendes, da Câmara, e ele sugeriu que as sessões fossem transmitidas pelas rádios comunitárias aqui da cidade, e que não houve um avanço. Eu me lembro muito bem que a V. Exª citou, falou, indagou sobre as questões e não tivemos resposta. Mas, quis Deus aí que, nesse momento, não tão distante, a gente tiver essa oportunidade de poder ter a nossa rádio, e é comunitária também, se torna comunitária. Como se diz, é promessas, são promessas, e promessas que se tornam verdadeiras, e aí eu quero parabenizar a todos os envolvidos, a todos aqueles que tiveram o seu desprendimento e a visão de poder termos aqui esse equipamento tão importante. como é a promessa de Deus, não é, Raíldo? Então, fica tranquilo aí que vai dar tudo certo. Pois não, desde já agradeço a atenção de todos os senhores vereadores, de todos os que nos assistem. Também quero convidar os senhores vereadores para, neste domingo, o bispo, o bispo, o bispo, o bispo, o bispo Jairmer, Dom Jaime, vem fazer o crisma da nossa comunidade aqui do Centro de São Gonçalo, às 17h, no ginásio escolar lá de Maria Antônia, e esta casa vai entregar uma moção ao bispo Dom Jaime pelos 11 anos de pastoreio à frente da nossa Arquidiocese de Natal, São Gonçalo Amarante, Macaíba, Arquidiocese que atinge aqui. Então, como tem uma moção para entrega, convido todos os vereadores para que aqueles que estiverem presentes entreguem junto com esta presidência, que a presidência aqui é apenas uma figura, não é nada mais melhor, nem pior do que o vereador, são profissionais para essa entrega às 17h. Desde já, agradeço a todos que comparecerem. E não esquecendo os seus vereadores que amanhã é um dia importante. Olhe, confraternizar com os colegas vereadores e com nossos colaboradores funcionários, nesse primeiro, nessa última sexta-feira de cada mês, esse café da manhã tem sido um momento muito bom, um momento de confraternização e de união de nós todos. Como também o primeiro, o café com a palavra na primeira segunda-feira de cada mês. Tem marcado esta casa e eu agradeço muito as pessoas que estão à frente, nossos vereadores, Rili e os outros todos, que fazem essa mídia da Câmara, que ela tem tido um alcance bem maior do que as outras casas legislativas. Graças a Deus tem dado muito certo e vamos continuar trabalhando para tudo isso. Eu vou só dizer uma coisa aos seus vereadores. Independente de situação ou oposição, sabemos nós que o mais importante para nós é a nossa união. Ao redor de nós tem 170. Todos eles querem vir para o meu lugar, mas pode ser para o lugar seu, para o seu, para o dela, para o daquele. Tem 170, olha, tem dois ali, três ali, quatro acolá, todos querendo ocupar esses lugares. Então, se a gente se une, fica mais fácil da gente se retornar, independentemente de partido político. Então, quando os vereadores aqui, muitas vezes, se esgalfam, de certa forma, muitas vezes até no momento de emoções. E quantas vezes também, Flávio, eu não fui emocionadamente aqui, ríspido com o colega. Sinceramente, fui também. Eu fui tão ríspido uma vez com o Milton Siqueira, que da última vez que eu tive essa ríspidez, que era um cara que sempre ensinou, e eu disse uma coisa com ele que nem lembro mais, mas passei o resto da vida, assim, esse tempo até hoje eu peço perdão toda vida que encontro com ele. Então, eu não vou levar nada do que acontece aqui para casa, até porque a casa da gente a gente tem que levar coisas boas, porque lá onde a gente dorme passa o tempo maior é com nossos filhos, né? Então, levar, sair daqui e levar para casa é muito ruim. e eu vou lembrar das palavras de Padre Tiago que foi, trabalhei 34 anos com ele, Marcelo, na véspera da morte eu estive lá no hospital já na semana que ele faleceu. Ele disse, ajude a manter a escola bem-me-quer, que a gente perdeu o convênio com esse município. E eu quero dizer que não foi nesse convênio, foi no outro. Depois de 40 anos de trabalho, inclusive sábado a gente tem a missa lá, como é, eu moro nos 40 anos da escola, é, mas se teve demandas do Ministério Público, vamos ter paciência que também não foi não, porque nem sempre o gestor faz o que ele quer. Quem é gestor público tem que fazer o que a lei diz. Você tem que cumprir a lei, você não pode fazer o que você quer, isso aí é fato também, independentemente de quem seja gestor. E o Padre Tiago olhou para mim e disse, olha, não deixe fechar a escola, você me promete. Aí eu digo, Padre Tiago, você é um homem tão santo que eu vou dizer o senhor, eu vou lhe prometer por um ano, que ela contou aberta, está lá um ano. Eu sei quanto é que custa para ela ficar aberta. Nunca disse isso a ninguém. E ele disse também, meu filho, você é duro de perdoar, digo, sou mesmo, Padre. Aí ele disse, olha, o ódio não serve para nada. Para nada. É a única coisa que você leva no caixão e vai servir como peso contra você no juízo final, é o ódio. Esse, se você levar, você não consegue se livrar dele. Então, se livre dele antes de ir embora. E ele foi perseguido, veio aqui, foi até preso político, foi e nunca carregou ódio no coração. Então, para isso, ficam as palavras da gente. Podemos até dividir de momentos e momentos, mas nunca odiar um outro. Nunca e jamais. Muito obrigado, seus vereadores, obrigado a todos que estão aqui. Que Deus nos abençoe e que dê realmente muita paciência, sabedoria para continuar nesse ponto, trilhando o caminho certo. Sabe por quê, Raimundo? Você é um diplomata. É não. É porque quem está lá em cima é quem sabe do nosso futuro e a gente aqui não sabe de nada. Confiar nele que é melhor. Então, muito obrigado. Obrigada, meu presidente. Já passo a mesa para você. Não, fica aí. Fica aí. Fica aí. Bonita e rica. Vai precisar mais não, não é? Não. Então, com o final do grande expediente, vamos para o material do dia, para discussão e votação. Obrigado, Marília. senhor presidente, demais colegas vereadores, o material do expediente que já foram lido preteritamente, nós temos em primeiro lugar as urgências. senhor presidente, sem querer atrapalhar já a tramitação, só com relação àquele projeto que foi pautado, mas na sessão passada, aí combinou-se da gente retirar, de ter aquela reunião, mas ainda não tivemos a reunião, só se o senhor já tem uma previsão de quando essa reunião vai acontecer. que eu sei que depende do nosso procurador estar presente. Inclusive, eu amanheci antes da sessão a reunião, mas como não chegou, o pessoal atrasou, para não atrasar tanto a sessão esperando pela reunião, após aqui a sessão nós já se reunimos ou aqui na minha sala ou aqui embaixo, na sala aqui embaixo, para ninguém subir e não se espalhar, a gente tem essa reunião que a gente tem divergência e é por isso que a gente tem que pegar as divergências e colocar primeiro na sala para a gente vir para cá pelo menos com menos divergências do que a gente... Ok, tranquilo. Obrigado. Eu lhe agradeço. Inclusive, eu cobrei isso antes da sessão e o projeto, mas nós não fizemos a reunião porque os colegas não chegaram, não estava todo mundo e não adiantava fazer só com a parte. Inclusive, um dos interessados vereador Tiago, nós procuramos aqui, ele não tinha chegado ainda. É, exatamente. Pronto. Projeto de lei 610 de autoria do poder executivo que institui o programa extraordinário de recuperação de dívidas tarifárias de serviço autônomo de águas e esgotos de São Gonçalo do Amarante e de Saar e da outras providências. Já foi aprovada a urgência, senhor presidente. O parecer é verbal. Não, está aqui. Tem. A gente fez aqui, certo? E o parecer é pela continuidade do projeto. Constituição e Justiça. Constituição e Justiça, o parecer da comissão e também é o jurídico, certo? Da Câmara, é pela continuidade. Agora o outro é verbal, não é? É isso. Eu queria a comissão verbal, a comissão de fiscalização. Também é acompanhando o mesmo parecer também da... como também da assessoria jurídica pelo encaminhamento. e aí é em discussão o parecer. Aprovado o parecer. Aprovado. É em discussão o projeto, é em única votação. Aprovado por todos os presentes. Justifica que ela, a ausência de Aninha Siqueira, que foi com o filho dela fazer um procedimento cirúrgico. Está justificado já. Agora vem o projeto de lei que também já foi votado em regime de urgência, a urgência, da mesa diretora, com referência ao orçamento. O parecer da comissão de legislação e justiça é pela continuidade. Da mesma forma, da mesma forma, também acompanhamos esse entendimento da continuidade. Os três pareceres dando pela continuidade, tanto da procuradoria, tanto quanto as comissões. Em discussão os pareceres. Em votação os pareceres. É em única votação o projeto de lei de resolução aprovado por todos os, o projeto de resolução 09, por todos os presentes. Agora vem o projeto do projeto de lei de autoria do vereador Geraldo Verício, de número 553, para a primeira votação, que veda a denominação de prédios e logradouros públicos do município São Gonçalo do Amarante, sem sua efetiva conclusão. Então, o parecer da comissão também foi pela continuidade do projeto, senhor presidente. Projeto de lei 553, que é de minha autoria, e aqui eu justifico o porquê, viu, desse projeto de lei. Em virtude da gente ter passado aqui algumas dificuldades em relação a mudanças de projeto, inclusive tem lei aprovada já denominando que sequer começou a obra, de logradouros públicos, porque se você pegar a demanda do hospital, que foi uma polêmica danada, aqui a gente mudou duas vezes o nome, antes sequer do hospital estar concluído. E se de repente vier um gestor e mandou algo novamente, aí olha o problema. Então, evitar, isso é o meu entendimento, nada contra A nem contra B, só para que a gente não passe, a casa legislativa não passe novamente pelo processo. Em discussão, os pareceres que estão pela continuidade. Monato Queiroz, em discussão, os pareceres, aprovado por todos. Senhor presidente, em discussão, o projeto. É o projeto, eu quero subscrever esse projeto. com a subscrição do vereador Monato Queiroz, projeto de lei. Em discussão, o projeto de lei 553. Em discussão, em aprovação, aprovado por todos os presentes. Agora, senhor presidente, as indicações lidas anteriormente, na qual eu solicito aos colegas a autorização para subscrever todas. B.C., Adalto e Felipe, por gentileza, vêm para a sala de reuniões. Bota uma garrafa de café, suco de maracujá, que é bom. Em discussão, as indicações. Peço a palavra, presidente. Aí no protássio. Na manhã de hoje, eu também queria subscrever todas as indicações de lei e reforçar também, atentamente, ouvir todas as pautas da ordem do dia e, mais uma vez, agradecer a atenção do secretário Adelso e reforçar nosso pedido também na RN 312, que liga Rio da Prata, Igreja Nova, e reforçar o mutirão de limpeza também da comunidade, das ruas principais, da comunidade Igreja Nova, zona rural desse município, tanto na principal como nas três ruas, Rua Creus Protássio 1 e 2, lá do loteamento, eu acho que precisa realmente de um grande mutirão de limpeza, estamos aqui solicitando via plenário, via indicativo de lei, mas também a gente está reforçando nossos ofícios encaminhados pelo nosso gabinete e também agradecer toda a atenção do WhatsApp e reforçar mais uma vez para que, dentro da sua programação, a gente tenha um resultado positivo para atender a demanda do nosso povo. Muito obrigada. Ainda em discussão, Flávio Henrique de Oliveira, da forma que fez meu amigo Mendes, eu quero aqui subscrever todas as indicações. Flávio Henrique de Oliveira. Em tempo resiste, a presença de meu amigo Ivanaldo Maciel. Ah, meu amigo Luizinho, é que é um aniversariante, aí o presidente está pedindo um presente da Câmara, aí o presidente é que vai organizar para ver. Vem amanhã que receberá uma rosa da mão do presidente. Não sei se serve para você, não sei se para o café da manhã aqui. Meu amigo Luizinho, parabéns, Luizinho é dançarino lá de nossa quadrilha Arraial Coração Nordestino, durante um bom tempo, teve esse ano também, teve esse ano também conosco, meu amigo Raimundo, também que meu amigo Anderson Barbosa, vereador, ex-secretário de Educação e vereador da cidade de Extremóis, cidade essa que triplica a sua população, que é uma das cidades que mais cresceu com o censo do IBGE, primeira do estado e a terceira do país, então a cidade Ijussara está lá fazendo um grande trabalho, tenho certeza que o povo está lá avaliando bem lá o trabalho da prefeita Ijussara, minha amiga, que vai se reeleger lá, se Deus quiser. Um abraço também aqui a Ariel, o Endel e Gleidson, então tudo aí, tudo, o quarteto fantástico aqui, e meu amigo Ivan Aldo aqui, abraço grande aqui a vocês. Senhor presidente, eu gostaria de subscrever a indicação 3461 da vereadora Elaine Dantas, inclusive eu tive a oportunidade de fazer lá a Copa de Futebol Flávio Henrique lá em Rego Muleiro, e eu gostaria de subscrever o seu pedido de indicação, o 3464 do vereador Raimundo Mendes, que inclusive também foi pauta nossa de fala e discussão, as hortas nas escolas, inclusive nós iniciamos em uma escola lá no Roberto Freire, o 3467 do vereador Edson Valban, que inclusive eu estive com a secretária de Habitação, Jane Cleide, ela me disse que a prefeitura contratou vários cursos profissionalizantes, já está em finalização, e eu fico muito feliz de ver aqui a sua solicitação, e vou estar lá também cobrando que em Jardim Lola vá algum desses cursos. do vereador Clóvis Júnior, que fala aqui da implantação de um bicicletário na Praça da Rotatória em frente ao Gemina Center. Essas são as indicações que eu gostaria de subscrever no dia de hoje, senhor presidente. Pois não, ainda, inclusive, quanto ainda em discussão as indicações, em votação aprovada por todos. eu queria, é, exatamente, mas ele vai precisar sair, ele já disse que encaminha de acordo comigo, não vou dizer como eu vou encaminhar. Continuidade, senhor presidente, nós temos aqui as moções de congratulações e de pesar já lidas pré-territamente, no qual eu peço para subscrever todas. Da mesma forma, eu peço também para subscrever todas as moções, inclusive aqui tem a moção de congratulação do meu amigo Nerivan, que eu acho que é quase um na minha idade aqui, quase certeza. Presidente, peço a palavra novamente. Ayuro Protase. Presidente, eu queria subscrever a moção na manhã de hoje, 3491, de autoria do vereador Edson Valban, de França de Lima, um homem que, tão especial para São Gonçalo do Amarante, um hino tão belíssimo com a letra perfeita, e eu queria, na manhã de hoje, poder também parabenizá-lo através dessa moção enviada pela Câmara Municipal. Também subscrever de Edson Valban, de autoria, do ex-prefeito dessa cidade, Jarvas Cavalcante, o 3494, que eu tenho apreço, um carinho, um respeito muito grande. Discussões, moções, moções. Meu presidente, só para pedir a subscrição, tanto da moção de França, quanto do meu amigo Nerivan. Ainda, moções, Flávio Henrique, de Oliveira. Eu quero saber. senhor presidente, eu gostaria de subscrever, eu não estava aqui no início, mas aqui tem a moção de França de Lima, do vereador Edson Valban, e embaixo tem Francinaldo Silva de Lima, de Taciso Fernandes. É a mesma moção, não é? Está certo. Então, a de França de Lima, são duas moções, tem aqui, aí vão assinar junto vocês. A mesma pessoa. A mesma pessoa, não é isso? Aí, no caso, vai ser assinado por Taciso e por Edson Valban, não é? Então, subscrever a de França de Lima, do vereador Taciso Fernandes e Edson Valban, a de Edson Rodrigues Monteiro, que é de bola, que é uma pessoa que eu quero muito bem, gente da melhor qualidade, quero mandar um abraço grande para ele, coreógrafo, dançarino, uma pessoa que eu quero muito bem. É Germano Oliveira, está aqui do lado, quero subscrever aqui a moção dele, e de Jarbas Cavalcanto, do vereador Edson Valban. E a de Neryvan, que não está aí, não é? São as moções que eu gostaria de subscrever. Neryvan, Sr. Presidente, pois não, quero pedir também para subscrever todas as moções. Obrigado. Inclusive, não há de Neryvan. Ok. ainda as moções. Alô. Sr. Presidente. Nazareno Tavares, meu amigo. Eu peço também para subscrever todas as moções do dia de hoje. Ok. Donato, a gente tem a reunião aqui, viu? Na sala de reuniões, por dentro dele. Ainda, Tarcísio Fernandes. Flávio já explanou já aí a questão da duplicidade do nome, né? Passou despercebido porque botaram o nome completo de França, acho que alguém entendeu também de outra natureza, mas se trata da mesma pessoa. E quem quiser assinar juntamente com Valvão e Tarcísio, fica à vontade porque é o autor do nosso hino. Belíssimo, o sinal mais bonito como se diz no nosso Brasil. E também gostaria de assinar Neryvan, do presidente, e a de Jarbas Cavalcante. E a nosso líder, Germano, grande Germano. Parabéns, amigo. Uma verdadeira... Ainda as moções, as moções ainda em... Alguém mais? Elaine? Quero pedir para subscrever o de França de Lima, de autoria do vereador Valban e do vereador Tarcísio, de Jarbas Cavalcante e de Germano, que é de autoria da vereadora Márcia Soares. A de Neryvan entrou verbal? Entrou verbalmente, mas já fiz escrito e já dá para subscrever. Pronto, então também quero subscrever. Ok. Ainda tem reunião, viu, Nazarena, aqui, aqui na sala de reuniões. É rapidinho. Eu queria aqui pedir aos vereadores para a gente deixar os assuntos pessoais para a gente ir para essa reunião em tempo. Ok? Presidente, só... Oi, não. Suprimindo, mas só para não deixar a oportunidade, né, da nossa missão de convidar todos os vereadores e toda São Gonçalo do Amarante amanhã, às nove horas da manhã, estaremos aí inaugurando, né, a reforma e ampliação da escola de passagem da Vila, a escola Lauriette Varela. Fica aqui o convite a todos os vereadores, nosso prefeito convida todos os vereadores, todos que puderem se fazer presente na ampliação e reforma da escola de passagem da Vila, Lauriette Varela, até porque aquela escola já estava precisando de reforma e ampliação há muitos anos e agora está a oportunidade da gente presenciar esse momento, então fica aqui realmente o nosso convite. E rapidinho, de maneira sucinta, eu quero parabenizar e deixar aqui os meus filhos, meu feliz aniversário para meu líder, Germano, meu líder, para minha amiga Suécia, para a bola e aproveitar a oportunidade de dizer que bola hoje faz parte da nação cor-de-rosa, seja bem-vindo para somar conosco, esteja presente aqui conosco, Jesus lhe abençoe grandemente e eu lhe desejo aí um feliz aniversário, que Deus possa conduzir sua vida da melhor maneira possível, nosso quadro de artista só cresce e eu fico muito feliz com isso, então deixar aqui Nerivan, amo você, meu eterno secretário, que Jesus lhe abençoe grandemente. Obrigada, meu presidente. Então, como não tem ninguém para falar, agradeço a todos os vereadores e vamos participar da reunião aqui para a gente definir algumas coisas, por gentileza, encerrando a sessão, marcando a próxima para terça-feira em horário regimental e não esquecendo o convite para o café da manhã com nossos servidores e nossos apoiadores. Obrigado.